Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Villela e tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal que a minha. E hoje não é diferente, estou aqui com o Hélio de La Penha, que vai falar com a gente, mas antes de falar com ele, vamos avisar o público, o pessoal do chat, o que vai acontecer hoje? Que ele tem um voo marcadaço aqui, então não vai dar tempo de ler muita pergunta, então você vai escolher algumas que já mandaram pra gente e você vai ler pra gente. É isso, Mandíbula? Exatamente, mas se você quiser contribuir com o seu coração... É, com o seu coração mandar, manda um superchat pra gente de 30, 40, 50 reais, 500 reais. 1.750 reais. Por que esse valor quebrado assim? Ah, porque é bem-vindo. Ah, qualquer valor. Então, obrigado. Eu pensei que era uma mensalidade. É, uma mensalidade, o cara paga, tem direito a sauna e nadar na piscina, sei lá, cara. Obrigado, Hélio, por ter vindo. A primeira coisa que eu peço sempre é o meu presente inútil, cara. Você trouxe algum presente pra mim? Eu trouxe um presente que ele é inútil pra mim, talvez seja útil pra você. Então vamos lá. É, o livro vai na bola Glanderson. Glanderson. É uma comédia, um livro de humor. E eu acabei de adaptá-lo pro cinema. Ele é o filme Correndo Atrás e tá disponível no Telecine. Pô, que legal. Tá direto lá no Telecine. Então, vocês podem assistir. Em vez de perder tempo aqui vendo essa bobagem. Exatamente. Não vai acrescentar nada. Vai na bola Glanderson. Vai na bola Glanderson. E foi filmado onde, cara? A história se passa no subúrbio carioca. A história se passa no subúrbio carioca. Mas ele foi rodado em Muriaé. Porque Muriaé tem uma cara da periferia do Rio de Janeiro. E era mais fácil você rodar numa cidade pequena, né? Que a população acolhe o filme. Enfim, o deslocamento é mais fácil, mais tranquilo. As locações são mais próximas, né? Então, a gente foi pra Muriaé. Fomos muito bem recebidos pela população de lá. Foi bem bacana. Passamos cinco semanas direto lá em Muriaé fazendo o filme. E depois tem outras locações. Tem até uma sequência que rola aqui no Itaquerão. Ah, é? É. Tem uma pequena sequência também que rola no Rio de Janeiro. Mas a maior parte... Pô, vou dar uma olhada, cara. Telecine. Correndo Atrás. Um Ailton Graça. Juliana Alves. Juan Paiva e Lelê. Aí tem participação minha, Lázaro Ramos, Tunico Pereira, Dadá Coelho. Você cuidou do roteiro também ou não? Sim, sim, sim. Eu fiz a adaptação junto com o Jefferson D, que é o diretor, né? Tá. Então eu faço a atuação. Eu fiz o roteiro com o diretor. E também participei da produção. Sou um produtor associado, cara, que vai correr atrás da grana e tal. Que legal, cara. Correndo Atrás ficou o nome. É. Tiraram o Glanderson. A gente deu adaptada, né? Porque a história do livro fala mais do sonho de um garoto que é ser jogador de futebol. Tá. E o filme, ele fala de um brasileiro ferrado desempregado que resolve ser empresário de jogador de futebol. Ah, tá. Aí ele vai percorrer os campos lá do Rio de Janeiro. Peneirar uma hora. E acaba encontrando um craque improvável. Ele resolve turbinar a carreira do cara. Um cara que ninguém apostaria nele. Até porque ele não tem dois dedos no pé. Então pra jogar bola fica meio... O quê? Por outro lado, a falta desses dois dedos dá ele um chute de trivela incrível. Que maravilhoso isso, cara. E o de La Penha, eu vi que é o seu nome artístico, né? O La Penha. É Hélio? Qual é o seu nome? Hélio Antônio do Couto Filho. É mais nome de engenheiro, né? Exatamente. Exatamente. O La Penha com o N. É, o de La Penha. É, pra ficar uma mistura ali. Porque fica Penha, você tira o tio, fica um Pena, coisa da escrita, né? E Penha, por conta de eu ser da Vila da Penha. E aquela escrita, tem uma praça no Rio de Janeiro, chamada Praça Sã Espenha, que fica na Tijuca. Quando eu era garoto, meu sonho era morar na Praça Sã Espenha, né? Que era um lugar cheio de cinemas e tal, entendeu? Então, tem essa junção toda aí. A justificativa do meu nome. Pô, e eu, cara, eu viver muito a história de vocês, porque... Mais aqui em São Paulo, né? Eu vou te contar da minha versão em São Paulo, porque eu consumia o Planeta Diário. Sim. E não chegava pra gente o caceta. A gente não sabia que existia. Moleque, né? E tal. E o caceta... Aí depois, quando começou na televisão TV pirata, a gente começou a ir atrás das paradas. Mas eu queria entender, porque eu fiquei sabendo que o caceta é mais antigo que o Planeta, né? O Planeta Diário. É, é. Ele começou mais amador, né? O caceta popular... Eu já lembro ele de jornalzinho na banca, se não me engano, né? Revista. Era uma revista? A caceta era o Planeta Diário no jornal. Não, 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 o Planeta que eu tô falando. Eu lembro do Planeta na banca. O que acontece? São duas origens diferentes. Eu sou da caceta popular. É. Eu, o Beto Silva e o Marcelo Madureira, a gente estudava engenharia na UFRJ. E a gente participava do movimento estudantil também. E era uma galera muito cisuda, muito séria e tal. Então a gente resolveu fazer um jornalzinho pra zoar com os caras que faziam o mesmo movimento que a gente. E aí a gente tratava de questões da faculdade, enfim, questão do bandejão, aquelas coisas todas assim. E primeiro da faculdade de engenharia, depois pra toda a universidade. E aí, dois anos depois, a gente resolveu fazer um jornal que extrapolasse os muros da universidade, né? Foi quando a gente chamou o Bussunda, o Cláudio Manuel, e começamos a fazer a caceta popular já num formato tabloide, jornal. O Bussunda e o Cláudio Manuel não estavam junto com vocês? No começo, não, não, não. Os engenheiros do grupo somos nós três, entendeu? Aí nós chamamos ele, conhecia o Marcelo Madureira, tinha estudado com o Cláudio Manuel e com o irmão do Bussunda. O Bussunda era mais novo que a gente, né? E aí ele apresentou a gente a turma da praia, em Ipanema, na Rua Joana Angélica, mais ou menos. E eu que sou da Vila da Penha, no subúrbio e tal, não tinha turma de praia, né? Entendeu? Chegava lá com o pé todo sujo de barro. E então a gente se enturmou ali e já achou o Bussunda uma figura, né? Engraçado e tal. Cláudio Manuel também. E falaram, pô, vamos chamar esses caras a fazer um jornalzinho um pouco mais parrudo e tal. E aí a gente começou a fazer. Só que assim, ele tinha uma apresentação um pouquinho melhor, mas a distribuição era totalmente amadora. A gente vendia de mão em mão. De mão em mão mesmo. Bar, praia e tal. Tipo, não sabe, poeta alternativo chato? Vocês imprimiam? Era mimiógrafo? Não, a gente no começo, o primeiro número foi impresso no mimiógrafo a álcool. Minha mãe era professora. Cara, a galera nem sabe o que é isso, né, cara? Você sabe o que é isso, Mimiógrafo? Eu não faço. Você não tá ligado? Não, não sei. Cheirão de álcool. Explica pro pessoal. É uma espécie de impressora que você imprime de mão em mão. É. Rodando. Você faz uma matriz, né? Já ouviu falar em papel carbono? Ah, não. Para. Papel carbono, você sabe o que é? Sei, sei. Ah, tá. Papel carbono. Papel carbono que você escreve e aí ele faz uma cópia, né? É. Então, a gente fazia o jornal, principalmente a capa, né? Do papel carbono e você coloca nessa máquina, ela tem uma esponja de álcool, né? Tô tentando lembrar, é. Esponja de álcool que você, ao girar o papel, o papel em branco, fica junto com o papel carbono, ele é pressionado ali e faz a cópia, né? Minha mãe era professora, cara. Minha mãe era professora primária. Tua mãe também? Também, cara. Então, minha mãe era professora primária. Professora de português. Minha mãe era professora primária. Então, aquele geral assim. E aí, a gente começou a fazer assim, depois a gente foi, começava a rodar em gráfica e tal, mas a gente não tinha essa distribuição, era uma coisa bem amadora. Um fanzinho, né? Um super fanzinho. E aí, tempos depois, surge o Planeta Diário, o Hubert, Reinaldo e o Cláudio Paiva, eles trabalhavam no Pasquim, eles eram cartunistas do Pasquim. A referência de vocês também era o Pasquim ou não? Como humor, como publicação de humor? Referência? É. Cara, a referência brasileira de humor naquela época era o Pasquim. Era um jornal politizado e tal. Mas assim, tinha muita gente de humor, muitos autores, né? Milor Fernandes, Jaguar, Enfio, Ziraldo, sabe? Caramba, é mesmo. Ivan Lessa. Era uma turma pesadíssima. Pesadíssima, pesadíssima. E o Reinaldo, enfim, já estava no finalzinho da história do Pasquim, o Reinaldo era editor. E eles eram cartunistas? Eles eram cartunistas, faziam só desenho lá. Resolviam não sair para fazer o Planeta Diário, né? Então, quando eles saíram, eles foram para uma editora, eles já entendiam amanhã como é que seria a estrutura, o que eles precisavam e tal, entendeu? E aí eles foram, lançaram o Planeta Diário em banca, a gente falou, caralho, porra, que isso, não sei o quê. E tem uma história, né? Porque o Pasquim, como era essa referência, a gente... É, porque não tinha como você divulgar o seu trabalho, não tinha redes sociais, nem porra nenhuma, né? É mesmo, né? Entendeu? Tem que comprar espaço em algum lugar. Você tinha, é, você tinha que ficar catando, assim. A gente ia muito em redação de jornal, o Jornal do Brasil, na época, que era o Jornal Top, era uma espécie de Folha de São Paulo naquele momento. E aí a gente ia, ficava catituando lá os jornalistas para ver se eles davam uma notinha sobre o jornal, não sei o quê e tal. E a gente, para ser conhecido por personalidades, o Bolsonaro trabalhava no Museu da Imagem do Som, estagiava, né? E conseguiu uma mala direta, o endereço de vários artistas e tal. Então a gente ia na casa, batia na porta, ah, você quer conhecer aqui o Jornalzinho, Caceta Popular? Caramba! Meio testemunho de Jeová, cara. Exatamente! Com essa palavra do Caceta. Muito bom. Eu me lembro bem que uma das mais marcantes foi quando eu fui na casa do Milor Fernandes, eu e o Bussunda, acho que era até um domingo de manhã, e o Milor Fernandes já todo arrumado a receber a gente na porta, não mandou entrar, né? Na porta, a gente falou, ah, nós somos jornalzinhos, a gente queria ser humorista como vocês e não sei o quê, aí demos o jornalzinho e tal. Ele olhou assim, fiquem ricos, e fechou a porta. Fiquem ricos mesmo, irmão. Profetizou, né? Porra, cara, foi um... Quer conselho melhor do que esse? Porra, fiquem ricos. Né? Ainda fazendo humor, porra, que legal. Entendeu? Aí, o que acontece? Numa dessas, a gente foi no Pasquim, porque, porra, o Pasquim tinha uma página, uma página de cartas e tal, que eles divulgavam o trabalho de quem estava começando. A gente falou, porra, beleza. Vamos lá, aí fomos recebidos pelo Reinaldo, o Reinaldo era o editor na época. O Pasquim era lá no Rio, né? É, no Rio, ele ficava entre Copacabana e Ipanema, numa ladeira, ladeira São Romão. E aí, a gente, porra, estamos no Pasquim, eu e o Ibusuna, mó emoção, não sei o quê, recebido pelo Reinaldo, a gente não conhecia ele pessoalmente. Aí mostramos o nosso jornal, o Reinaldo, ah, legal, tal, né? E a gente ficou aguardando a publicação do Pasquim com uma nota com a gente. E nada de sair, nada, nada, acabou. Desistimos. Tempo depois aparece o Planeta Diário. Ele falou, filha da puta, o cara roubou a nossa ideia e fez o jornal de um dia. Enfim, depois a gente viu que não tinha nada a ver, entendeu? E aí a gente perguntando ao Reinaldo, mas Reinaldo, por que vocês não deram uma nota sobre a gente? A gente falou assim, ah, a apresentação era péssima. A apresentação do jornal, você está falando? É, do jornalzinho, do jornalzinho. Realmente era mal feito, tosco pra caramba, mas, porra, peraí, bicho, tinha piada lá, o cara viu que tinha piada, entendeu? Mas, enfim, aí eu sei o seguinte, que eles lançaram o jornal já nesse esquema de distribuição nacional, um editor bem editado, arrumado, não sei o quê. E a nossa história é basicamente paródia, né? Então, a gente, na época lá, o Planeta Diário estava fazendo uma paródia de um jornal e não avisou a ninguém, quando ele botava na banca, as pessoas não entendiam se era real, se era irreal. Com as imagens antigas, fotos antigas. As manchetes, aí, porra, o primeiro número tinha, a manchete era Papa bota ovo na missa do galo. Aí imagina isso entre notícia popular, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e o cara ficava, mas o Papa botou ovo mesmo, mas como é que foi isso? Exato, cara. Quando foi que o Papa botou esse ovo que eu não... Entendeu? O cara não entendia o que era. Muita gente deve ter comprado esse jornal e jogado fora. É, porra, só tem fake news. É, fake news. Entendeu? Aí a gente foi, procurou a editora do... que estava publicando o Pasquim, e eles toparam fazer uma revista, que era a revista Caceta Popular, entendeu? E, já desde o começo, o pessoal do Planeta... Mas vamos falar de ano. Que ano que é isso? Isso é o ano... Ó, a gente lançou o jornalzinho, Mimiós, em 1978. Caramba! 1978, cara. Tá? O Planeta Diário saiu em 1984. É por isso que eu não sabia nada do Caceta. Saíram muito antes. Não, esse período aí pouca gente conhece, mais o pessoal de faculdade e tal. Então, em 1984, saiu o Planeta Diário. E a Caceta Popular saiu no... Assim, como revista e tal. Em 1986. Era a Tuviaçu já ou não? Tuviaçu. Ah, Tuviaçu não era de vocês, então? A Tuviaçu era... Não, ah, não. Não, não. Isso é bem depois. Uma editora chamada Núcleo 3. Ah, tá. Putz, eu nem lembro o que eles publicavam mais. Não publicavam mais nada. Ah, é? Eles eram uma editora de um político, um político de Niterói. E aí ele usava a editora para propaganda política. E, então, quer dizer, ela tinha bastante atividade em época eleitoral, tá? E aí o cara que estava lá tomando conta, que era o Jardel, ele resolveu apostar nessa coisa do jornal de humor. Eles tinham também um jornal de classificados, entendeu? Pouquíssima coisa, assim, de publicação. E aí deu certo, né? O Planeta Diário explodiu, vendeu pra caramba. Ah, e vendiam muito bem, então? Vendiam muito bem. Vendiam 100 mil exemplares por mês. O quê? Uhum. Caramba! E o cenário, se eu não me engano, em 1984, você falou? Sim. Era tipo um chiclete com banana. Isso, exatamente. Estava estourando esses quadrinhos de humor, de Angelina, de Laerte. Vem cá, anos 80 surgiram. Aí o Cartoon aqui, os quadrinhos da HQ aqui de São Paulo, né? O Turinho Mendes era o grande editor. Exatamente. Círculo. Círculo editorial, isso. Aí tinha o Angelico lá, o Laerte, toda aquela turma, né? E também o rock Brasil estava explodindo. Então, a época do Traje a Rigor, Titãs, Blitz, Barão Vermelho, Circo Voador. Caramba, é mesmo, cara. Tudo isso aconteceu mais ou menos na mesma época. Experimental, né? Todo mundo fazendo do jeito que sabia fazer. Cara, isso foi o seguinte, a gente está falando do fim da ditadura militar, né? Então, é toda aquela repressão que... Estava represada. É, a panela de pressão que explodiu e deu naquilo tudo, entendeu? Eu lembro dos primeiros palavrões em música, né? É. O disco da Blitz que saia arriscado, que a música tinha sido censurada. Exato, a música censurada eles riscavam a faixa, né? É, a faixa. E aí começa o Lulo Santos com... Cara, quando saiu... Ele falava tesão numa música. E aquilo já era. Nossa, cara, ele falou tesão e tocando na rádio. E era isso. E aí Planeta Diário, vocês... A Laerte e Angeli também, cara, botando pra foder nos cartuns, né? De droga, de mulher de peito de fora. E a gente, cara, a gente, moleque, vendo aquilo, levando pra escola, era... A gente era o cara. Nossa, os caras estão com os quadrinhos muito pesados, cara. E não era, né? Você vê, hoje em dia, não era nada pesado. É, pois é. Cada coisa, né? No seu tempo tem uma visão, né? Exatamente. Então, a visão era a experimentação de uma liberdade tremenda, né? Que a gente vinha... E como estavam nessa também, né? A gente estava nessa. De testar os limites. Exatamente. Cara, pouco antes disso, quando a gente estava ainda na fase do jornal impresso, antes da revista, a gente procurava as gráficas pra rodar o jornal da caceta e muitas gráficas não aceitavam. Elas tinham medo de uma represália, sabe? Dos militares virem, de vir um grupo de ultradireita e empastelar a gráfica e tal, entendeu? Então, quando eles rodavam, a gente falava assim, mas não fala que foi aqui, não. Roda isso aqui. Chega aí de madrugada, grava tudo, pelo amor de Deus. Esperaram esse finalzinho, então. É. Entendeu? Ainda tinha esse medo. E nunca teve nada, né? Nunca teve algum problema no começo? Não, não, não. Nunca tivemos problema desse tipo, não. Era mais o problema, a paranoia, o medo, né? de alguma coisa acontecer do que propriamente rolar algo real, sabe? Qual foi a primeira capa de vocês, que você lembra? A primeira capa da... Da caceta. Da caceta. A zoava com o presidente Figueiredo. Ah, é? É. Porra, então... Em 1978, a primeira que eu digo assim do jornalzinho. Ah, tá. A primeira da caceta era um... Era um... Era um peru ave. Ah, eu lembro, lembro, lembro. Então, eu tô lembrando. E a colorida, a capa. É, é, a de gravatinha borboleta. Virou de gravatinha borboleta, tal. Todo solene. Cara, e nesse primeiro que vocês zoavam o Figueiredo, nunca deu problema, então? Ah, ele nunca ficou sabendo, né? Porque era uma... Talvez se fosse em banca, talvez... Talvez. Talvez. Talvez a banca não aceitasse, porque tinha isso também, né? É, uma vez... A gente teve esse período inicial na editora Núcleo 3, tá? E depois a gente teve um problema com essa editora, questão de grana, confusão lá, tal. E então a gente saiu da editora e ficou sem saber, pô, como é que a gente vai fazer agora pra rodar o jornal, a revista? E aí a gente procurou o Toninho Mendes. Ah, vocês chegaram a falar com o Toninho Mendes? Chegamos, chegamos, o Toninho Mendes chegou a ser o editor durante alguns números, mas ele falava o tempo todo, isso foi muito legal, porque ele falava assim, olha, eu quero que vocês aprendam a gerir a revista de vocês. Então eu vou ensinando aqui a vocês, durante um tempo vocês vão ficar aqui na minha editora, mas depois vocês vão, voo livre. E realmente foi isso que aconteceu. Mas num desses números que a gente fez com ele, a gente fez uma capa, a gente fez uma matéria que era, o tempo sempre falava assim, ah, Cristo vai voltar, Cristo vem aí, vem Cristo aí. A gente falou, pô, o Cristo voltou. O Cristo voltou, veio ao Rio de Janeiro e aí caiu no samba, sabe? Dançou com uma mulata, não sei o quê. E foi visitar o Cristo Redentor, o Cristo no Cristo, aquelas coisas todas. E a capa era o Cristo na cruz, o Cristo assim meio afeminado, com as unhas pintadas assim, mas ali na cruz, né? E a gente todo feliz, beleza e tal. Quando a revista ficou pronta, o Toninho chamou a gente e falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, os jornaleiros não vão expor essa revista, mas de jeito nenhum, eles são, é uma capatazia italiana, eles são muito católicos, não vão de forma alguma aceitar botar essa capa na banca, expor e tal. Não tem jeito. Vocês querem tentar? A gente falou, pô, se você está falando que não tem jeito, fazer o quê? Não, vamos, a proposta dele era mudar a capa, manter o conteúdo, falou, a matéria no miolo, problema nenhum, o problema é a capa. A gente foi, botou outra capa. Mas você acha que era por causa dos distribuidores ou os donos de banca mesmo? Era basicamente, porque isso é mistura, né? Porque o dono, na verdade, você tem gente que é dono de uma banca e você tem o cara que é dono de várias bancas, que são as chamadas capatazias, tá? Esses caras que era a nossa maior preocupação, porque era o cara que tinha o controle de muitas bancas, né? Entendeu? E um fala para o outro, um fala para o outro e acaba que não rolava de jeito nenhum, né? Então, a gente foi, trocou a capa e vamos embora, né? Entendeu? Deu certo lá. Depois se eu tiver, depois eu mando para você a foto da capa, da capa proibida. Tá bom. Para você botar aí em primeira mão. Nunca saiu essa capa, então? Nunca saiu. Nunca saiu. Eu mesmo, cara, e a gente não tinha noção do peso das coisas, então foi perdendo, largando, né? É. Entendeu? Só recentemente que um fã me encontrou na rua, o cara era do Paraná, ele me encontrou em Copacabana, falou, cara, eu tenho revistas antigas, lá na caceta popular, será que te interessa? Falei, cara, me interessa muito. E se for perdendo mesmo as paradas? Ele me deu uma coleção, entre elas a revista do Cristo, porque eu não sabia, ele falou que os assinantes receberam, a gente conseguiu juntar uma parte, quem era assinante recebeu a revista com a capa do Cristo. Falei, caraca, eu não tinha essa lembrança, entendeu? Cara, que legal. Vocês foram pré-Porta dos Fundos aí, né? Porra, super pré-Porta, bota pré nisso. Não, estou falando assim, teria um problema naquela época com deixe-lhe com Jesus, que os caras estão tendo agora, no especial de Natal, cara. É, exatamente. Seria que não mudou nada, até hoje. Exatamente. Na época, inclusive, tinha essa coisa, que TV Globo, por exemplo, você falar da igreja católica era um problema. Se você falar de umbanda, religiões de origem africana, problema zero, tranquilo, pode zoar à vontade, tá? Agora, igreja católica, eu não podia tocar no assunto, né? E agora é o contrário, né? Não, agora... Agora não pode falar das afro e igreja católica, na teoria, pode falar. Claro que vai ter. É, é, é. Problema também, o problema são os evangélicos, né? É, evangélico, afro e... Islâmico. Islâmico, aí. É. Vocês nem chegaram a fazer... Vocês chegaram a... Ah, deve ter zoado com tudo, né? A gente zoou com tudo. A gente... Essa coisa do islâmico não tinha tanto peso, né? Porque isso começou a ter muita força depois da guerra do Iraque, né? É, 11 de setembro. 11 de setembro. Isso foi 2001, já. É verdade. Aí já estava longe. Quando vocês estavam publicando a revista, qual era a relação com vocês com o pessoal do planeta? Já estavam trabalhando junto ou não? A gente tinha uma relação de, ah, de gostar do trabalho, a gente gostava do trabalho deles, gostava do nosso trabalho, a gente colaborava com o jornal, eles colaboravam com a revista, enfim, tinha essa troca, mas não tinha nenhuma relação profissional, né? Isso veio acontecer em 88, quando a gente, quando estávamos todos na redação do TV Pirata e surgiu um cara muito importante na nossa carreira, que foi o Paulinho Albuquerque, era um produtor musical, e ele fazia a agenda de uma casa chamada Diasmania, em Ipanema. E ele, na segunda-feira, estava vaga e ele propôs de fazer show de humor. E a gente não tinha show. Ele falou, pô, mas como fazer show? A gente faz revistas, jornal, não sei o quê. Ele falou, não, vocês juntam aí, vocês vão fazer umas coisas engraçadas e tal. E a gente, como estava escrevendo já esquetes para o TV Pirata, a gente achou que, porra, ia ser complicado de concorrer com a gente mesmo. A gente escrevia um esquete, interpretado por Marco Nanini, Regina Cazé, Diogo Vilela e tal. E a gente mesmo interpretar um texto daquele. Ele falou, pô, a gente vai tomar um 7 a 1 aí, né? Então a gente foi para o caminho das músicas de humor. No caminho que, na época, tinha o Prêmio de Tandu Breck, Prêmio... Língua de Trapo. Língua de Trapo. Mais na frente, Ultra de Arrigor. Músicas originais de humor. Não eram paródias musicais, né? E aí a gente foi por aí. O show funcionou muito bem. Às segundas-feiras... Como chamavam? Eu vou tirar você desse lugar. É o nome do show. Muito bom. Em cima da música do Odair José. E já tinha as músicas Tô Tristão. Ah, é? É, Mãe é Mãe. Enfim, as músicas que marcaram ali... Que depois a gente fez o disco Preto com o Buraco no Meio. É, então eu lembro do Preto com o Buraco no Meio. O Preto com o Buraco no Meio foi um disco que foi resultado desse show. Entendeu? E aí a coisa... E era curioso o seguinte. Como era segunda-feira, era um dia que os artistas estavam meio de bobeira. Então tinha muita frequência de artistas. E a gente sempre zoava o cara que estava. Lulu Santos, Nelson Mota, Caetano Veloso. Quem fosse lá, a gente... Porra, o fulano tá aí. A gente bolava uma piadinha pra... No intervalo das músicas, dá uma zoada, né? E de boa com eles. De boa. De boa. Tanto que o negócio foi ficando... Os artistas começaram a ir. E começaram a ficar uma coisa cult. Exatamente. Começou a encher e tal. Aí a gente foi pra uma casa... Pra um teatro. Teatro Ipanema, que era maior. Aí dali a gente já investiu num figurino e tal. E culminou numa casa chamada Canecão. E era uma espécie de credit card hall. Tendo uma casa enorme lá pra mais de mil pessoas e tudo. E a gente depois começou a rodar o país. Lotando, lotando. E é engraçado porque vocês... Quero falar desse começo do TV Pirata, mas vocês não apareciam. A cara de vocês... Não, não, não. Exatamente. A gente era só... Mas a galera associava aos caras que escrevem o TV Pirata ou não tinha? Eu não sei. O show ele se segurava por ele mesmo de levar para as pessoas. Eu acho que o que levou foi o próprio show. É, né? O que levou foi o próprio show, entendeu? Porque aí começou a ter notícia de que... Ah, o showzinho saia no jornal por conta dos artistas irem e tudo mais. Entendeu? Então começou a acontecer. Ah, beleza. Falava... Tem algumas coisas em vídeo ou alguma coisa? Tem uma... Agora, por acaso, agora o Cláudio Manuel fez um documentário sobre o Bussunda, né? Meu Amigo Bussunda. Está disponível no Globoplay. Tá. E ali tem algumas imagens. É mesmo? Tem algumas imagens aí desse período, entendeu? Mas, enfim, eu sei que a coisa foi crescendo e era caceta popular e planeta diário. Caceta popular e planeta diário. E mais na frente, a gente resolveu fundir e virar a caceta e planeta. Então, mas vamos chegar nisso, cara. Cara, o TV Pirata... É que você estava dentro do negócio, mas quem estava fora... Eu era desenhista. Eu queria ser o Angeli. Eu queria ser os caras, assim. De repente eu descubro que esses caras estão escrevendo junto com vocês, que eu já curtia também. Esse momento eu já conheci o caceta, já conheci o planeta. E, cara, como foi esse convite? Quem juntou esse povo todo? Cara, era uma coisa tão diferente do que estava sendo feito na televisão. Peraí. Ah, é só a referência. É o mau contato. É o mau contato. Cara, foi uma coisa tão revolucionária, né? Para a época. Como que foi esse convite? Quem teve a ideia? Como que foi juntar todo esse pessoal que estava fazendo várias coisas legais, separadas? Porque vocês, por exemplo, nessa época, não tinham contato com o pessoal... O Angeli, o Laércio, já tinham contato por causa do... A gente... Não, não, não. O negócio foi o seguinte. O Jô Soares saiu da TV Globo. Foi para o SBT. E no início... O sonho dele era fazer o seu talk show, né? Enfim, o Jô 11 e meia. Mas ele chegou primeiro fazendo o mesmo programa que ele fazia na Globo. Ele fazia o Vivo Gordo na Globo, fazia o Vejo Gordo no SBT. E para fazer esse programa, ele levou parte da redação. Entre eles, a cabeça da redação, que era o Max Nunes. E com isso, deu uma esvaziada. E saiu a atração das segundas-feiras da Globo, né? Era segunda o... O Jô Soares era segunda-feira. Eles, então, começaram a desenvolver a ideia de um projeto de humor novo e tal. E aí, Cláudio Paiva, que tinha sido do Planeta de Águia, já tinha saído. E o Guel Arraes, que era o diretor, fez algumas novelas, fez o Armação Ilimitada. Cara, Armação Ilimitada era... Eles dois se juntaram para propor um programa novo de humor. E aí eles tiveram essa ideia de fazer o que o Guel chamava muito assim, uma trupe de atores e uma trupe de autores. Essa trupe de atores vinha do Teatro Besterol, dos núcleos cômicos de novela, mas, basicamente, ninguém que tivesse participado dos programas de humor. Os tradicionais... Associado mesmo para o Guel. Jô Soares, Chico Anísio, sabe? Enfim. E uma trupe de autores que nunca tinham escrito para a televisão, mas que faziam humor. Então, tinha gente que era da imprensa, o Planeta Diário, o Casseta Popular. Tinha o pessoal dos quadrinhos. Angeli, Angeli não, Laerte Glauco, não lembro mais quem. Agner. Agner? Sim. Enfim. E aí tinha também o pessoal do Teatro Besterol, tinha os autores, como os autores do teatro. E estava lá o Miguel Falabella, Pedro Cardoso. Nossa, a redação era poderosa, né? Eu não sabia disso aí, não, cara. O Miguel Falabella, Pedro Cardoso, Luiz Fernando Veríssimo. Caramba! E Casseta e Planeta. Os autores de teatro, Vicente Pereira, Mauro Razi. Uma redação... Mano! Poderosa, poderosa. Mas vocês se reuniam? Cada um escrevia no seu canto. Não, cada um escrevia no seu canto. A gente só se reunia quando tinha uma crise, um problema, entendeu? Uma coisa muito excepcional. Quando queria fazer um programa, um especial. A gente juntava, fazia uma reunião, não sei o que. E depois cada um escrevia. Cara, que doideira. Então cada um escrevia mesmo uma sketchzinha separada, ia pensando na coisa. Sim, sim. E alguém pegava tudo isso e costurava. Cláudio Paiva era o redator final, né? Ele costurava. E era curioso, cara, porque você não tinha... A gente não trabalhava com computador, né? Como que era? Não, a gente escrevia à mão, mandava para uma secretária, ela datilografava. Sabe o que é datilografia? Isso eu sei. Isso eu sei, isso eu sei. Sabe o negócio... Não é eu imitando uma... É, é, datilografia. A máquina de escrever era uma espécie de... Era um computador sem a parte do... Era um computador já com impressora, olha. Um computador já com impressora sem a memória. É, exatamente. E aí, enfim, aí o Cláudio Paiva recebia uma porrada de folhas datilografadas. Aí um determinado esquete interessava, ele recortava, colava numa folha, ia fazendo uma tripa. O resultado do programa era uma tripa enorme que depois uma datilografa redatilografava tudo para fazer tudo direitinho, entendeu? Era um esquema muito... Era um esquema muito artesanal. É, e depois ia passar para os atores, depois cópia disso. Pô, aí saía, né? Aí imprimia no seu quintal e saía um carro distribuindo o script para os atores, né? Entendeu? Mas, enfim... Mas vocês tinham umas conversas, tipo, qual era a referência de você? Tinha alguma coisa a ver com o Monty Python? Você falava em quê? A gente tinha muito essa referência do Monty Python. Disquetes, né? É, é, é. Eu diria assim que... A gente tinha como referência... Não tinha claque, né? Então, o negócio, a novidade que o TV Pirata trouxe foi na forma de fazer humor. A gente não tinha claque, a gente não tinha personagens com bordão. É verdade. Não tinha quadro fixo. Tinha até, pô, tinha a novela Fogo no Rabo que ia aparecer eventualmente. Mas é um sucesso, é. Mas, assim, não tinha aquele... Os programas antigamente, você sabia qual era o quadro que ia começar, qual era o quadro que ia finalizar, qual era o bordão. Você ficava esperando o quadro. Tinha cinco minutos, mas no fim das contas tinha um bordão. Então, a gente parou com tudo isso e, obviamente, que o Chico Anísio achou aquilo tudo muito estranho e não aceitava. Ele achava que aquilo não ia dar certo. Ele falou mal, né? Eu lembro, na época. Sim, sim, ele falou mal. Achava que, sabe... Não sei quem não entende a... A minha empregada... É, a minha empregada não entende. Não foi isso que ele falou? É, é. Aí teve até uma crítica de televisão também que falou que não entendia as piadas. Ele falou, pô, essa crítica deve ser a empregada do Chico Anísio. Mas vou te falar, cara. Eu assisti no primeiro episódio do TV Pirata com a minha mãe. Ela achou um absurdo. Você tá rindo do quê? É. Eu não tô entendendo. Por que você tá rindo? E eu rindo pra caramba, cara. Eu lembro de uma primeira esquete, não sei o que escreveu, que era do bêbado que pedia dinheiro pra comprar pinga. Ah, é. Não, você vai pegar dinheiro pra comprar pão, não? Não era isso? É, é. A gente escreveu, caceta, que era o Diogo Villela. Moço, não o dinheiro pra comprar cachaça? Ah, nada. Eu sei que você vai encher a cara de pão. Não, é pra comprar cachaça. Tu vai encher a cara de pão. Não vem com essa conversa, não. E minha mãe falou assim, não tô entendendo isso. E a gente rindo, cara. Porque era muito diferente mesmo. É. Deu uma separada mesmo, né? Do que vinha até ali, entendeu? E, curiosamente, era popular, né? É? Era popular. No início, eles ficavam, não, isso aí vai ser uma coisa só de... Elitista. Elitista, não sei o que e tal. Mas foi expandindo, entendeu? E eu acho que depois... Porque o TV Pirata, ele durou pouco, né? Ele marcou... Ele durou pouco? Durou pouco. O TV Pirata durou dois anos e meio. Só? Dois anos e meio. Cara, parece... Pra mim parece uma... Uma... 88, 89 e metade de 90. Logo depois, a Rede Manchete... Lembra? A Rede Manchete lançou a novela Pantanal. Aquilo arrebentou tudo, cara. Arrebentou com a audiência da TV Pirata. Você não tá ligado, Mandíbula? Era uma novela que, cara... Você era moleque? Era mulher pelada se banhando no rio, cara. Era basicamente isso. No Pantanal. No Pantanal, cara. Então... A Juma Marroá. A Juma Marroá, cara. É. Nossa. É. Eu acho que vamos fazer um remake. Bom, né? Bom, bom. Tem que fazer, porque essa novela fez muito sucesso. Era peito de forza. Tá ligado. Tá ligado. No horário nobre, cara. Como você vai concorrer com isso? Cristiano Oliveira. É. Não, e aí o que aconteceu? Eles, ao invés de lançar a novela no horário das novelas, no horário das oito, eles lançaram no horário das atrações, da programação. Era mais tarde? É, é no horário dos shows, da linha de shows. E aí ela tinha uma audiência boçal, ela ganhava de todos os shows da Globo, entendeu? E, na época, quem estava no comando da Globo era o Boni. O Boni simplesmente derrubou toda a programação. Bum! Acabou com aquilo tudo, botou uns enlatados. E a gente falou, caraca, desempregados. Ele falou assim, olha, vocês têm seis meses para apresentar um projeto aí. E aí a redação se dividiu em vários grupos e a gente bolou alguns. Mas estava indo bem o TV Pirata, de audiência, ia bem antes de Pantanal? Ia bem antes do Pantanal, né? Ia, né? É, ia bem antes do Pantanal. Quando o Pantanal chegou, tudo ia mal, né? Tinha programas tradicionais, tipo Globo de Ouro, que passou décadas. Caiu também? Caiu também. Delegacia de mulheres. Você lembra quanto era uma audiência que o TV Pirata tem na noção? Porque deve ter... É outra diferença também, né? Na época é bem complicado, porque assim, você tinha muito menos emissoras. Você tinha Globo, SBT, Manchete... Band? A Band. É. Eram essas quatro, nacionais. É. Eram essas quatro. Eu tinha TV Cultura aqui. É, exatamente. Enfim, TVE lá no Rio, que já não... TV Educativa. Enfim. Então, é... E a Globo era absolutamente hegemônica. Não tinha... Todo mundo assistia a Globo e uma coisa ou outra você via. É, não tinha discussão. Então, os números eram trinta e tantos de audiência e tal, entendeu? E o Pantanal foi e derrubou isso tudo. A gente ficou, então, bolando, bolamos... Aí ele falou assim, eu quero um novo projeto de... E toda a mesma equipe ou pra você saiu a galera dos quadrinhos, saiu... Não, aí, não sei o que fizeram... O que que fez o pessoal dos quadrinhos, se eles pararam, saíram fora e tal. Mas, assim, a galera do teatro, a gente, a gente tava dividido lá, bolando projetos diferentes. E a gente tinha... Fazer, a princípio, um programa onde a gente fosse pra frente das câmeras. O que a gente queria mesmo era fazer um programa de humor que tratasse da atualidade, de noticiário e tudo mais. E a gente desenvolveu essa ideia, apresentou pra alguns atores que a gente era mais próximo. Mas eles não se empolgaram, porque a estrela do programa era a notícia, era a piada sobre a notícia. Você não tinha uma elaboração de personagens. A maioria dos personagens eram repórteres e tal. Como tinha no TV Pirata. Exatamente. Pô, mas isso aqui só tem repórter um, repórter dois, você sabe. A gente falou, porra... Então, o Zella Vini era um dos diretores do TV Pirata, muito próximo a mim e tal. E a gente começou a falar... Ele falou, porra, eu acho que vocês deviam fazer. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma reunião lá com os cassetas. Mas na época do TV Pirata, vocês já estavam ganhando legal com isso? Estavam vivendo disso? Vivia disso. Finalmente, a gente... Eu pude viver de humor, né? Porque até 87, eu era engenheiro. É, a revista não pagava... Trabalhava como engenheiro. Não, não pagava nada, entendeu? E olha que a gente tinha a revista. A revista vendia camisetas, mas no fim das contas... Ah, tinha várias camisetas, eu lembro. Uma coisa alimentava a outra e tal, mas não dava para você se sustentar daquilo não, entendeu? E aí veio o TV Pirata e a gente foi contratado pela TV Globo. E finalmente pus largar a engenharia e me dedicar ao humor, né? Entendeu? Mas, enfim, eu sei que... Aí a ideia foi essa, né? Foi lançar um programa em que se falava de atualidade, notícia e tal. E como a gente não tinha recursos dramáticos... É. Para a gente fazer repórter 1, repórter 2, era até onde a gente ia, né? Tanto que quando a gente precisava, no início, de desenvolver um personagem, a gente chamava um ator de verdade. Ah, tá. Pedro Cardoso, por exemplo, fez o Color algumas vezes para a gente e tal. Só depois que a gente começou a se soltar... Mas esse programa se chamava como? Caceta e Planeta. E o Dóris? Então, a gente saiu do TV Pirata, aí bolamos esse projeto, a gente apresentou a proposta do Caceta e Planeta, que não tinha ainda esse nome de Caceta e Planeta, né? E eles acharam legal a ideia, mas falaram assim, porra, não tem condição. Sete caras feios, desconhecidos, botaram o horário nobre na televisão e tal. E aí eles tinham contratado a Dóris Gizzi, que vinha da Band. É mesmo, cara, que era um fenômeno, né? Fenômeno, é linda, né? Linda, é. E ela seria apresentadora. E então bolaram um programa que misturava um jornalismo de entretenimento e humor. E ela fazia uma espécie de androide e tal, que o Alexandre Machado e o Fernando Yang desenvolveram esse quadro dela, pra ela. Enfim, o Caceta e Planeta estava dentro do Dóris para Maiores. Vocês faziam o que nessa época lá dentro? A gente fazia o que a gente sempre fez. A gente escrevia e atuava. Ah, vocês já atuavam nele? Sim, mas assim, a gente estava dentro desse programa, tá? A gente fez a viagem pra Nova York, enfim, a gente fez matérias na rua e tal. Já fazia o embrião do que vinha a ser o Caceta e Planeta. Esse programa durou um ano. Foi o ano de 91. A Dóris Gizzi, no final do ano, não quis dar continuidade, porque ela falou que estava acabando com a credibilidade dela de jornalista. e acho que estava mesmo. É, porque realmente não tinha nada a ver com quem queria algum tipo de credibilidade, né? Exatamente. Mas aí a gente, em 92, a gente lançou o Caceta e Planeta Urgente, né? É. Que, enfim, coincidiu também com o ano em que o Collor foi empichado. Então, o programa já surgiu, cobrindo manifestação de rua e tal, os caras pintadas e tudo mais, entendeu? E já a criança, essa novidade, né? E eu acho que aí o Caceta e Planeta, ele já tinha uma intenção mais popular do que o TV Pirata. O TV Pirata tinha, digamos assim, um humor mais sofisticado, às vezes mais hermético para algumas pessoas e tudo mais. Você tinha vários esquetes que você precisava conhecer o filme que estava zoando, ou a série, ou... É, a gente trabalhava mais em cima, assim, as propagandas... As coisas da própria Globo, né? É, as coisas da Globo, enfim, esse tipo de atração que era mais as notícias, coisas que atingiam mais o público, né? E a gente brincava em cima disso. E isso foi dando uma popularidade grande, né, para o programa. O programa, ele foi mensal de 92 até 97. Cara, eu não lembro dessa fase mensal, para mim já era semanal. E aí ele virou semanal em 98. E aí ficou semanal... Era que dia da semana? Terças-feiras. Terças-feiras. No início também era a Terça Nobre, era o... Variava, né? É, Caceta e Planeta. Aí tinha o Programa Legal da Regina Cazé e Luiz Fernando Guimarães. Programa Legal? Qual era isso? Era um programa de reportagens... Ah, tá, tá. Eu acho que... E tal, que ela rodava o Brasil. Ah, é verdade. Né? E aí tinha também um programa do... O Programa Sertanejo, Leandro Leonardo. Cara, nada a ver. É, umas coisas assim, é, terça-feira. Até que, quando a gente se tornou um programa semanal, consolidou Caceta e Planeta Urgente. E aí ficou, né? Nunca foi um problema? O Caceta, a palavra Caceta, nunca teve pedido para mudar? É curioso, é curioso isso, que na televisão ela foi totalmente absorvida pelo... O Boni aceitou e tal. E uma situação até inédita, porque, assim, ninguém era dono de uma marca, de um programa que anuncia a Globo, né? Entendeu? E a gente apresentou lá o Caceta e Planeta, eles toparam o Caceta e Planeta e a gente virou uma situação, um case inédito, sabe? Os autores, atores, já era uma situação bem diferente, né? Que eu acho que, até hoje, você não tem um programa em que o elenco é a equipe de redação, né? A gente até tinha uma equipe de apoio, mas, assim, tudo passava pela nossa redação. E tinha isso, a gente era proprietário da marca Caceta e Planeta. Então, você vê assim, Domingão do Faustão não é do Fausto Silva, Caldeirão do Hulk não é do Luciano Hulk. Porque tudo a Globo, e no caso ali, o Caceta e Planeta, a gente já tinha registrado como Caceta e Planeta, e eles aceitaram, entendeu? Eu acho que hoje, provavelmente, não seria, né? Não seria. Isso atroparia em um procuro. Que nem veio o Hermes e Renato, veio aqui, ficou com o Amitvírio e tiveram pedido uma briga para pegar o Hermes e Renato de novo para eles. Foi, uma confusão, né? Foi uma coisa que derrubou muito os caras, né? É, exatamente. Entendeu? Ali deu um... Até do arquivo deles, fala, pô, vocês não estão usando, libera para a gente, né? Todo arquivo deles, né? É, pois é. Isso é até uma coisa que eu vou falar depois contigo. Todo esse arquivo do Caceta e Planeta está e não está em nenhum lugar. Agora, no Globoplay, por conta do documentário do Sunda, houve uma liberação dos, acho que são os cinco, não sei, do começo do programa lá, o início do Caceta e Planeta, eu acho que já está disponível lá no Globoplay. O que é uma coisa bem, assim, hoje em dia, a realidade é outra, a visão de comportamento da sociedade é outra, então as pessoas devem... Porra, mas é isso aí, que absurdo, não sei o quê, esse machismo todo e tal, entendeu? As pessoas tiram do contexto que era a época, né? Não tem como tirar do contexto. Exatamente. É reflexo de uma época. Exatamente, exatamente. Trapalhões, vocês, cada... Cada... Para uma ação ilimitada também, eu não lembro, mas deve ter umas coisas também que... É lógico, é lógico. Cada programa está relacionado à época que ele foi criado, entendeu? Você tem que, ao olhar para aquele programa, é que nem, porra, vem cá, você pega um livro do início do século XX, porra, a linguagem, os costumes, tudo aquilo ali é completamente diferente do que se faz hoje. Nossa, o pessoal tinha escravo naquela época. É, tinha escravo, cara. É, é. Nossa, o pessoal tratava a mulher desse jeito. Cara, é legal você entender que naquela época era assim. É um olhar para aquele momento, entendeu? Ah, mas hoje está errado. Tá, mas naquela época era aquela... Não, o que não dá é que os jovens, os jovens, os jovens querem, assim, que as pessoas se comportem nos anos 90 de acordo com o que se pensa hoje, 2020, 2021, entendeu? Ele não sabe que daqui a 20, 30 anos o pessoal vai olhar para hoje com eles também e fala nossa, vocês faziam isso, porque vai ser outro tempo. É absurdo, é, exatamente. Porra, vocês cancelavam, as pessoas não podiam ter uma opinião diferente, meu Deus. É mesmo, é? É. É, gente, entendeu? Cada época tem a sua linguagem, tem a sua forma. Mas seria tão legal mesmo, porque as pessoas, às vezes, elas se limitam ou se podam de assistir coisas simplesmente porque... Ah, não, isso até é muito errado. Cara, não é muito errado. Tenta entender aquela época até... Se você vai fazer humor, é legal você entender como que era o humor antigamente, né? Eu acho assim, o que eu acho complicado é o cara hoje, é, o cara bolar as piadas dos anos 80, anos 90, entendeu? Isso é totalmente anacrônico. É, exatamente. Agora, você olhar para as piadas dos anos 90 esperando 2021, aí é complicado, né? Mas eu acho legal entender, né? Exato. Como que era aquela época. Exatamente. Isso que a gente está falando. Era uma época de, pô, saída de ditadura, todo mundo queria falar tudo, era palavrão, putaria, vamos zoar tudo. É, é. Era isso, cara. É, exatamente. Exatamente, exatamente. Era uma explosão de liberdade, entendeu? Que nunca teve e, cara, agora a gente pode fazer tudo. E fizeram tudo. Pois é, pois é. E agora, tudo bem, fizemos tudo e agora, não, agora vamos, tá, beleza, vamos falar o que pode, peraí, que exagerou e tal. Normal. E daqui a pouco... Não, e assim, tem uma coisa também que tem hoje que não tinha na época, que era o feedback, né? Então, você tinha uma comunicação unilateral. A gente botava na televisão, chegava na casa da pessoa, a pessoa não gostou, ela tinha a opção, mudar de canal ou desligar. Ou mandar uma cartinha. No máximo, mandar uma carta reclamada. É, para o serviço de atendimento ao consumidor, ao telespectador, não sei bem, entendeu? E aquela cartinha até chegar na nossa mão... Quantas pessoas perderiam tempo escrevendo carta? Pouquíssimas, entendeu? Hoje em dia é só mandar um tweet, alguma coisa. Exatamente. Eu lembro que teve um quadro no TV Pirata, a gente fez um especial musical e aí tinha um quadro que a gente brincava com Elvis. A Elvis não morreu, a Elvis não morreu, então a gente trouxe Elvis de volta. Só que ele andava pela rua com algodãozinho no nariz, assim e tal. E os fãs de Elvis ficaram umas feras, ficavam realmente... E aí teve uma avalanche de cartas. Sim. Essas chegaram a gente, entendeu? Mas a gente rolava de rir, falar... Ah, 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 porra, sabe? Porque aquilo não tinha impacto nenhum, entendeu? Na nossa produção, ninguém se incomodava, falava, ah, eu tenho medo... É o bisfóbico. É, é. Hoje, pô, sabe? Aí quer dizer, hoje você vive um momento que o consumidor, ele é a estrela, né? Então, assim, ele é ouvido, porque, na verdade, ninguém quer perder a audiência. Então, se uma parcela do público começa a dizer que não gosta de tal coisa, a emissora já fica preocupada, com medo de perder espaço por conta daquilo, exatamente. E dando, às vezes, a impressão de que é a maioria que pensa assim. Mas, na verdade, são os mais barulhentos que estão se manifestando, né? E, então, quer dizer, cada época, os artistas vão se adaptando àquela situação, né? A situação de hoje, diferente da situação de 30 anos atrás, obviamente, né? Claro. E, tanto no Cacete Planeta quanto no TV Pirata, teve alguma coisa que os caras falaram? Não, é de puta, isso não pode, vocês exageraram. Tinha essa coisa ou era a liberdade total, total? A liberdade era total. No TV Pirata, então, a liberdade era total. A gente fez muita coisa de mau gosto, inclusive. É mesmo? É, é, é. Sabe, que teve uma vez, teve um atentado, um sequestro de um avião, não me lembro o que avião, e que o grupo terrorista, ele começou a matar os passageiros, porque não estavam sendo atendidos. Não estavam sendo atendidos. E uma imagem que ficou marcada, assim, no Jornal Nacional, foi o cara tirando um corpo jogando na pista do aeroporto, né? E a gente fez uma piada e usou essa imagem, entendeu? Uma coisa assim que, uma grosseira, porra, a revista Cacete Popular, o jornalzinho, a gente fez coisas assim, que não tinha a menor condição, sabe? A gente fez uma vez, uma que era, porra, vou falar aqui, pessoal, coitado, vou ser cancelado agora. É outra época, cara. Gente, outra época, mas assim, teve um acidente, um acidente da VASP, no Nordeste, e morreu muita gente, uma tragédia enorme e tal, e a gente, completamente inconsequente, garoto, não sei o que, a gente fez uma capa com recortes de pessoas, assim, uma cabeça, um braço, uma perna, não sei o que, não sei o que, monte seu passageiro da VASP. Caramba! Enfim, obviamente... Não, eu lembro que vocês colocavam, cara, quem que vocês colocaram, era o Collor que vocês colocaram numa capa, como que era a capa? É, botamos a nu, o caçador de maracujá, o Collor com a bunda de fora. Exatamente, cara, era, mano, era muito, muito transgressor, era uma coisa que a gente vibrava mesmo, caralho, os caras estão fazendo isso na capa de uma revista e tal. Era muito louco, cara. Exatamente, mas a referência que as pessoas têm que ter é que, antes disso, era uma ditadura militar, entendeu? É, os caras estão colocando na capa. Então, a gente estava transgredindo os 24 anos, 64, 21 anos, 64 a 85, de ditadura militar, enfim, onde nada podia. Hoje as pessoas falam assim, ah, não sei o que, censura e tal. Censura era aquilo, censura federal, entendeu? Você ser proibido, você podia ir em cana. Um selo aprovado pela censura, alguma coisa assim, né? É, exatamente, exatamente, certificado de censura federal. A gente, inclusive, quando lançou um filme A Taça do Mundo é Nossa, a gente começa com um curta-metragem falando da ditadura militar e começa justamente quando a gente reproduziu um certificado da censura federal logo de cara, assim, a gente, inclusive, não pegou essa referência, né? Você nem sabe o que é isso, né? Aparecia essa... Cara, eu era um moleque, eu nem sabia, mas tinha essa coisa... Tipo, um diplominha, né? É, é, é. Aprovado. Exatamente. Então, teve pirata total, liberdade? Total. O Cacete do Planeta também tinha muita liberdade, né? Mas teve um episódio que a gente sentiu. Bom, total liberdade, mas assim, aquela coisa que eu falei, religião, esquece religião. É. Religião não trata disso, não, entendeu? Política, tudo bem. A vontade. Sabe? Aí, em 2001, teve o atentado 11 de setembro. E esse atentado aconteceu numa terça-feira. Terça-feira é justamente o dia que o programa ia ao ar. E a gente gravava, a gente gravava segundas e terças e quarta, quinta e sexta a gente escrevia. Na segunda-feira a gente fazia os quadros mais quentes pro programa do dia seguinte. Na terça-feira a gente já tava gravando coisas pro programa da terça seguinte ou outras, né? Um material mais frio, né? A gente tava justamente no estúdio gravando o programa quando teve o atentado. Aí todo mundo começou a acompanhar tudo pela televisão e tal. Aquele atentado de pensando, caraca, não sei o quê. E não levava muito a sério. Pô, o que será isso? Tá, rá, rá e tal. Porra, aí chegamos na quarta-feira, a gente desceu a lenha, né? Quando começou o atentado, vocês estavam aonde, exatamente? Vocês estavam na redação? No Projac, no Projac. Caramba. A gente tava no Projac gravando o programa. Eu vi uma parte em casa, a minha gravação era de tarde. Sem entender direito o que tá acontecendo, é uma coisa doida, né? Era estranho, né? Aquele segundo avião, então... É? O primeiro avião, a gente achou que foi um acidente. É. Né? Aí você viu o segundo e fala, epa... Porra, que isso? Dois acidentes? É. Né? Aí começaram a se especular isso, né? Nova York, embaixo de uma névoa de poeira e tudo mais. Então a gente, na quarta-feira, começou a fazer um monte de piadas com aquilo. E quando a gente mandou pra emissora... Ah, na terça não deu tempo. Na terça-feira não daria mais tempo. Aí na quarta vocês já começaram a fazer piada. Começaram a escrever o programa seguinte. E aí a direção da Globo falou, ó, de jeito nenhum, cara. Não vamos botar isso no ar de jeito nenhum. A gente pode ser a censura, que absurdo, não sei o que. A nossa liberdade. Cara, vocês não estão entendendo. Isso aqui é uma comoção mundial. É, vai mudar o... Isso aqui, eu não sei o que. Tá já, isso aqui. Aí quando... Aí foi passando os dias da semana... Aí vocês foram se ligando que... Cara... É. É. Eu acho que realmente... Não vai dar. É porque, cara, o negócio foi progredindo. Você foi falando, cara, realmente mudou o mundo a partir daquilo. É. 11 de setembro mudou o mundo. Começou, começou a ser uma perseguição ao islamismo, começou uma islamofobia, digamos assim, né? Entendeu? Ficou uma coisa... Você lembra que tipo de piada que vocês estavam fazendo? Eu não me lembro exatamente que tipo de piada que a gente estava fazendo, mas, enfim, obviamente brincando com terrorismo, com atentado, com isso aqui, entendeu? Aí, enfim, os caras seguraram e a gente sentiu... Depois a gente entendeu... No momento a gente ficou puto e tal, depois a gente entendeu que a gente foi protegido. É. Entendeu? A gente foi protegido por aquela situação, sabe? Tempos depois, ficou aquela busca ao Osama Bin Laden, busca e isso aqui e tal. Aí a gente criou um quadro que era no cafofo do Osama. Eu lembro. Lembra? O Osama, na verdade, ele fugiu para uma favela no Brasil, estava lá no Rio de Janeiro, com uma jurema, uma mulata e tal, entendeu? E aí a gente brincava com essa coisa assim, de que ninguém sabia onde estava o Osama e Osama estava malocado numa favela do Rio, né? Aí já era uma outra situação. É. Já era uma outra situação. E mesmo essa situação, quando anos depois eu estava em Nova Iorque, e conheci um americano, ele estava perguntando, ah, o que você faz, você quer? A gente faz um programa que a gente, o caceta, a gente dava como referência. A nossa referência do grupo assim, o Monty Python era muito presente. Mas para consumo externo, a gente falava muito do Saturday Night Live, exatamente. Porque ele tinha esquetes, ele tinha convidado, ele falava de atualidade. É verdade. Enfim, para o cara se entender, a gente falava, ah, uma espécie do Saturday Night Live brasileiro, tal, beleza, assim, e aí eu falei para ele, inclusive a gente tem um quadro que fala aqui dos Estados Unidos, o cara fofo do Osama, que a gente brinca com Osama bem lá. Porra, o cara fechou a cara. Com esse assunto não se brinca. Com esse assunto eu não quero nem ouvir. E que, porra, desculpa, cara, não tinha, ainda assim, não tinha noção do peso que era para a sociedade americana, né? A gente estava mais distante um pouco, né? Nova Iorque, né? Para um cara de Nova... Pois é, pois é. Pode ser aqui, assim, em São Paulo, né? Ou no Rio, assim. É. Aí vem um porro americano para ficar zoando para lá e tomando o cu. Caramba, cara. Vocês viveram... E hoje vocês têm noção do que foi o planeta, o TV Pirata e o Casseta na televisão, na história da televisão? Quanto isso dá para a história? Você já tem essa noção? Sim. Porque não passou tanto tempo, mas dá para ter essa noção, né? Sim, sim, porque a diferença dos programas antes de TV Pirata e Casseta e depois são gritantes, né? Exatamente. Entendeu? Você tem poucos... Na época tinha, assim, a escolinha do professor Raimundo que acompanhou e tal. Você sempre teve a Praça é Nossa. Entendeu? Mas, nitidamente, você olhava a Praça é Nossa e olhava para o Casseta e o Planeta, sabe? Não tinha nada a ver. Pareciam de planetas diferentes, né? Entendeu? Então, a gente tem a noção de que a gente trouxe essa grande novidade. Muita gente não tem noção de coisas que hoje são corriqueiras que não acontecia. Porra, sujeito ir para a rua para entrevistar o povo, as pessoas na rua não entendiam o que estava acontecendo. Entendeu? Porque o máximo que acontecia de televisão na rua era um repórter falando, perguntava duas, três pessoas alguma coisinha, mas era um repórter falando na frente da câmera com a cidade atrás, né? E a gente criou uma interação, a gente trouxe o humor da rua para a televisão. Então, ao contrário de programas que vieram depois, a gente não queria sacanear o cara que estava passando. Não, a gente queria que ele trouxesse a piada dele, que ele nos sacaneasse. Entendeu? Então, eu acho que isso criou uma relação com o público muito forte, muito intensa, verdadeira. Entendeu? Há um ponto tal que, naquele momento, o público já começou a perceber que a gente estava falando de notícias, estava zoando as notícias e tal. E aquilo era uma válvula de escape. Já que você não podia alterar a realidade, você pelo menos podia sacanear com ela, né? E aí, por taxista e tal, o cara sempre perguntava, falava assim, olha, aconteceu determinada coisa. Eu falava, eu quero ver como é que isso vai estar aí no programa da semana que vem. Mas tinha isso. Como que é que o planeta, o cacete do planeta vai zoar o que acabou de acontecer? Tinha essa expectativa mesmo. Tinha, expectativa, exatamente. E vocês tinham que suprir isso, né? É. Ah, não, vamos ter que falar disso, não tem jeito. Tem que fazer piada. É, exatamente. Tinha muito isso. E hoje, o que tem, vocês iam sofrer pra caramba esse negócio. Ah, vocês estão batendo no Lula, não vai bater no Bolsonaro. Naquela época, vocês faziam com todo mundo, né? A gente fazia com todo mundo. Era uma metralhadora giratória. Hoje, perdeu muito espaço pra isso, né? Porque, assim, o cara tá querendo, o cara fica assistindo. Ele não quer se divertir. Ele tá assistindo a televisão. Ah, olha lá, sacaneou o Lula, é o Bolsonaro. Ah, sacaneou o Bolsonaro, é o Lula. Entendeu? O cara não tinha essa... Cara, a gente ia dar uma época que você podia zoar tudo. Você não era taxado porque você tá zoando uma coisa. Ah, ele não gosta de papagaio porque ele fez uma piada de papagaio. Não gosta do Lula. Era só zoeira, né, cara? Exatamente, exatamente. Tinha muito esse negócio de escola, de colégio, né? Vamos sacanear todo mundo. Era como se fosse um grupo de adolescentes, né? Mas a gente sentia muito isso de vocês, de ser uma turma que tá se divertindo com aquilo e tá, por acaso, ganhando dinheiro, cara. E era isso mesmo? Era isso mesmo. Nunca deixou de ser isso? Era isso mesmo, cara. A gente, no início... E eles pagavam bem. A gente falava assim, porra, eles não sabem que se eles cobrassem, a gente estaria pagando pra fazer. Vocês já faziam isso na revistinha, né, cara? E vocês nunca deixaram de ser essa turma? Nunca viraram, ah, que saco, vou ter que escrever lá com a galera e tal. Teve um momento que virou um trabalho depois de muito tempo? Não, o negócio é o seguinte. Você tem o encantamento inicial, isso tudo, até pela juventude, mas passado, porra, 15 anos, aí tá todo mundo casado. Porque, assim, no início, o Cláudio, o Beto e o Bussuna, eles até moravam juntos. Então, ali era um QG do caceta e tudo mais. Eles viviam muito tempo juntos já. Vivia muito tempo juntos. E passado o tempo, pô, todo mundo casou, teve filho, não sei o quê, cada um pra um canto. A gente continuava tendo uma relação muito intensa de segunda a sexta, entendeu? Se encontrava no fim de semana ou lazer ou pra trabalhar, mas, enfim, já era diferente, entendeu? Mas a coisa de trabalhar junto ali, de fazer, que aconteceu um assunto, porra, legal, traz aí, entendeu? Sempre foi animado, assim, nesse sentido, né? Sempre foi divertido. Mas era um funcionamento de boa banda? Tinha um líder? Ou era todo mundo, realmente, a ideia de todo mundo valia? Ou tinha alguém que meio que... Pera lá, galera. Não, não tinha ninguém. Tinha, assim, um consenso, né? Ah, é? A gente nunca precisou votar pra S4, vai, vamos votar, quem é, por favor, quem é, por favor. Não, a gente ficava discutindo até que a maioria se convencesse de que ou vale ou não vale. Brigávamos pela ideia mesmo. Brigávamos pela ideia. Então, era uma discussão, uma discussão, gritaria danada, não sei o quê. Pessoas, uma vez, uma menina estava candidata a uma vaga de secretária lá, ela falou, não, não, não vou ficar, não, porque esse grupo vai acabar, né? Eu tô vendo. Quem via de fora falando, esse cara se odeia, não é possível. Era uma gritaria, cara, que, assim, a gente, no início, a gente trabalhava numa casa e era numa vila em Botafogo, uma casa super isolada. E aí a gente se mudou pra uma casa em Ipanema e ficava numa rua movimentada. Então, e aquela discussão no segundo ontem, na janela pra frente da rua, e depois a gente olhava na janela, a gente tinha um monte de gente reunida e embatida. O que será que tá acontecendo ali? Caramba. Então tinha essas tretas mesmo de amigo, de brigar por causa de ideia. Tinha, tinha, tinha sim. Pô, que legal, cara. E nessa, o Preto com Buraco no Meio vem que época? É TV Pirata ou Cacete Planeta? TV Pirata. O Preto com Buraco no Meio, assim, a gente lançou o TV Pirata e o show em 88. E em 89 a gente lança o disco Preto com Buraco no Meio. E aí ficamos numa rotina de bandas de... Isso é um sucesso absurdo, cara, isso. Fez, fez. Ô, Mandíbal, você entende por que chama Preto com Buraco no Meio? Porque a referência você não deve nem ter, cara. Por que chama Preto com Buraco no Meio? Eu imaginei um disco. É, exatamente. Exatamente, exatamente. Mas o nome assusta, né, cara? É. Preto com Buraco no Meio. Porque a gente, quando tava fazendo o disco, as pessoas perguntavam assim, ah, e como é que vai ser o nome do disco? Como é que vai ser o disco de vocês? Ah, como vai ser o disco? Ah, ele vai ser Preto com Buraco no Meio, igual todos os discos, né? Aí quando chegou na época de botar o nome do disco, a gente, pô, vamos botar Preto com Buraco no Meio, né? E aí a gente, Preto com Buraco no Meio, fizemos uma arte de um negão fazendo com uma furadeira o buraco... Ah, é, eu lembro. ...no meio do vinil, né? Entendeu? Aí teve mil polêmicas, né? Naquela época já teve polêmica, então? Na época já teve, teve. Porque assim, a gente foi chamado pelo movimento negro pra discutir, porque eles tinham uma... Estava incentivando a matar os caras. Achava que Preto com Buraco no Meio era um preto com um buraco de bala na testa. A gente falou, cara, a gente nunca pensou dessa forma, nunca foi isso, entendeu? Nunca, nunca, a violência tava, entendeu? O Preto com Buraco no Meio era um disco, a gente era uma brincadeira com isso. Se fosse CD, seria prateado com um buraco no meio, entendeu? Sabe? A ideia era essa, mas teve essa polêmica da capa que já era um... Eu lembrava dessa polêmica. Eu pensei assim, pô, hoje em dia esquece, né? Não, sem nenhum problema. E aí também teve uma música que também causou muita polêmica com o movimento feminista que foi Mãe é Mãe, que tinha o refrão, Mãe é Mãe, Paca é Paca, Mulher é Mulher não, Mulher é tudo vaca, entendeu? Caramba, é mesmo! Mãe é mulher. E assim, e o refrão, ele se descolou do resto da letra e ficou só o refrão. Qual que era a letra? Eu não lembro. A letra era o seguinte, era um cara que tava puto porque ele tava dando em cima de uma garota que só queria ser amiga, ele queria um relacionamento, a menina não queria um relacionamento e tal e voltava pro ex-namorado, um cabra safado, um puta ordinário, de quem ela falava mal, entendeu? Então, por isso que o cara tava puto falando... É, na verdade, era o cara puto da vida com a mulher e falava, Mulher é tudo vaca, os homens são tudo iguais, Mulher é tudo vaca, sabe? Essa que era a ideia. Tirando mãe, é Mulher é tudo vaca. Exatamente. Exatamente. E pá, que é pá, que tem porra nenhuma ver, né? É, tem a ver. Mas enfim, ficou essa coisa assim que era de um machismo absurdo e tal, blá blá blá, pô, o movimento feminista condenou, mas a música tocava, tocava em rádio, tocava no... E como vocês viam isso na época? Como vocês recebiam essa tristeza? A gente se divertia, a gente só se divertia, entendeu? Ah, porra, sabe, lá vamos nós lá, vamos lá discutir mais uma vez. Nunca teve que ir na delegacia, chegaram a... Delegacia? Não, a gente nunca chegou a ir para a delegacia, nunca teve um processo formal, entendeu? E até um militante uma vez, ele chegou a confessar para a gente que ele via, porra, bicho, ele entendia que era uma brincadeira, mas ele falou assim, mas vocês estavam muito no auge. Então, seria interessante para a causa levantar essa questão, porque daria uma visibilidade, traria essa discussão, blá blá blá, tá, entendeu? Então a gente foi meio aparelhado por essa coisa. Era meio assim, mas a gente não... Como não tinha uma consequência essa coisa do cancelamento, hoje a gente seria totalmente cancelado. E o Tim Maia, ele não gostava do Bussunda? O Tim Maia... Você também não lembra disso, né? A imitação do Bussunda, do Tim Maia, a zoeira... É, porque era justamente... O Bussunda fazia isso no show, porque o Bussunda, como ele não cantava, ele inventou esse personagem que era o Tim Maia... E que a voz não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, só era a reclamação... Não era? É o som? É, mais som, mais grave, mais agudo, mais médio, tem que... Porra, é esse o som do Jazz Mania? Aí, vamos começar tudo de novo. E aí ele saía, eu vou lá dentro, vou pentear o cabelo, alguém tem um espelho aí? Ah, é? Eu vou pegar. E aí o Tim Maia reclamou mesmo? Ah, e o que aconteceu? O que aconteceu é que o Tim Maia, ele foi convidado para ir ao Faustão. Sei. E o Tim Maia, na verdade, ele não gostava de ir a programação de televisão, porque ele achava um absurdo você ir a um programação de TV, ser a atração e não ganhar nada por isso. Ele diz até hoje assim, né? É. Porque, na verdade, o jogo da televisão é que é uma vitrine, você dali, fica conhecido, faz show, mas ele fala, não, pô, achava um absurdo isso. Beleza. Foi, fez o ensaio, reclamou pra caramba do som, não sei o que e tal. E no dia do Faustão, no domingão, ele não foi. Simplesmente não foi. Daqui a pouco o Tim Maia não rolou. Aí o Faustão resolveu armar uma peça para o Tim Maia no programa seguinte. Eles convidaram a gente para fazer o programa. A gente estava fazendo realmente programa, Xuxa, Angélica, Faustão, a gente fazia tudo que é programa desse de auditório. Pô, beleza, caceta do planeta, vamos lá lançar música de trabalho e tal. A gente queriam que a gente cantasse Mãe é Mãe, que era justamente a música em que o Busunda aparecia de Tim Maia. Era essa que ele aparecia de Tim Maia? É, é, ele entrava, o Zekeia e saía. E aí o... Então não, eles não falavam em momento nenhum no programa, a gente lá no camarim, e nunca falavam de... E daqui a pouco o caceta do planeta, a gente falou, cara, isso aí a gente vai... Que hora que a gente vai entrar no ar, né? E aí a gente falou, não, daqui a pouco o Tim Maia, o Tim Maia está... Tim Maia não veio semana passada, mas Tim Maia vem dessa vez, Tim Maia vem... Aí deu uma pergunta, daqui a pouco, e agora com vocês, Tim Maia? Aí o cara do produtor passou no nosso camarim e falou, não, não, é vocês, vocês, vocês... Não, não, é vocês... A gente entrou, e o Busunda entrou de Tim Maia, cara, ninguém caiu na gargalhada. O Tim Maia ficou puto, ligou pra lá, disse que ia dar um tiro na cara do Busunda, não sei o que e tal. E o que deixava ele mais puto, é que o Busunda aqui já era gordo, usava um enchimento pra ficar mais gordo. Ele falou, o cara já é gordo que nem eu, porra! O que esse cara tem que botar um travesseiro na barriga? Ele colocava alguma peruca, eu não lembro, como que era o visual dele? É, ele botava uma peruquinha de um cabelo crespo, mas fazia uma mancha, aquela mancha do rosto do Tim Maia, né? Entendeu? O Tim Maia ficou uma fera, não sei o que... Aí a produção ficou nervosa. Não, o Tim Maia disse que vem aí, que vai dar um tiro no Busunda, não sei o que. Aí o Busunda, ele prometeu que vem? Ele disse que vem? É, ele disse que vem. Ah, então ele não vem nada. Você é o Tim Maia? Pô, relaxa, cara. Tim Maia tinha essa fama de que não ia... Tinha essa fama de não aparecer. Não ia show, né? O Tim Maia, João Gilberto, Luiz Melodia... Ah, é? Todos eles? Todos eles tinham. Até o livro do Nelson Motta sobre o Tim Maia tem uma passagem que um produtor liga para o Tim Maia e fala assim, Tim Maia, a gente está produzindo um show aqui que vai ser incrível sobre a MPB, assim. É você, Luiz Melodia, João Gilberto, vai ser uma coisa maravilhosa. Aí ele falou, o João Gilberto e o Luiz Melodia... É, já confirmaram. Então pode confirmar que eu também não vou. Porra, se é assim, confirma que ninguém vai, cara. Cara, é um dos últimos caras dessa geração. Eles faziam... Porra, que legal, cara. Vocês terem contato com isso. E bastidor de televisão, cara, o que você lembra que você... Você era de outra área, de repente você foi jogado dentro da Globo. O que você lembra de você entrando lá? Qual era a sensação aprendendo essa coisa na raça? Olha, cara, a minha primeira impressão mais impressionante foi quando a gente foi ver as primeiras gravações do TV Pirata. Porque... Já era uma estrutura absurda? Era uma estrutura absurda, entendeu? A abertura já era uns caras pendurados em cordas. Como se fosse um grupo pirata invadindo uma emissora de televisão. Cara, era uma abertura absurda, é mesmo? E assim, cara, a gente ficava muito impressionado porque, porra, a gente falou aqui como é que a gente escrevia, né? Naquela coisa, escrevia a mão da estilografada. Aí você chega num galpão enorme, que era o estúdio, e você tinha, porra, carpintaria, eletricista, gente pra caramba andando pra lá pra montar um cenário, cenário enorme. Que montava aquele cenário, você fazia uma piada de dois minutos, desmontava aquele cenário, figurino, não sei o que. Uma coisa, uma produção gigantesca pra fazer aquele programa. Então foi uma coisa muito impressionante. A gente falava, caraca, mas isso tudo pra aquela piadinha que a gente escreveu, tanta gente imobilizada, era uma coisa... Isso era uma coisa que impressionava muito, né? E outra coisa que tinha aqui na época, que depois o Márcio de Mellen tentou reproduzir isso, deu mal, que tinha uma coisa assim de o tal do teste do sofá, né? Ah, porra, a menina fazia uma figuração, os diretores, os produtores e tal, eles, porra, enfim, assediavam... Você via isso? Não, não via, né? Você ouvia falar. Não, não via, mas isso... Ouvia falar, era corriqueiro, não sei o que. Tinha, porra, tinha produtor que tinha contato com o Cafetina e, enfim, botava as meninas como figuração, entendeu? E vocês tinham o bordão de vocês, tal, 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 e não comia ninguém. Não comia ninguém. Não comia ninguém. Que não deixava de ser verdade também. Não deixava, a gente tava... Vocês não eram os caras que... A gente era pijamão, não. Não era pra vocês que elas iam querer dar, conseguir alguma coisa, né? Aí tinha uma coisa, tinha um figurante, o Seu Nelson. Seu Nelson era uma figura, porque ele era um coroa, coroa rico, ele tinha um frigorífico, não sei o que e tal. Ele só participava da figuração e ele é quem alugava os carros de luxo. Quando a gente precisava de um carro, o carro era o do Seu Nelson, tal. E aí o Seu Nelson tinha essa onda de sair com as figurantes, entendeu? E alugava barco, levava um monte de figurantes, produtores, não sei o que, pra Baía de Guanabara. Chamava a gente e falava, não, acho melhor não ir. Seu Nelson, você conta pra gente na próxima segunda-feira como é que foi e tal. E aí uma vez ele me contou uma, cara. Olha só, Vilela. Ele falou assim, porra dela, você não sabe o que eu passei? O que eu passei esse fim de semana? O que foi? Porra, tava em casa, muito bem com a minha mulher. De repente toca a campanha, bem bom. Então, aí minha mulher vai atender e aparece uma senhora. Porra, era a mãe daquela figurante, aquela menina maravilhosa de 18 anos. A mãe dela. A mãe dela foi lá na minha casa. Ela falou, senhora, você é a esposa do Nelson, não sei o que? É, eu sou a esposa. Pois fique sabendo que o Nelson está saindo com a minha filha de apenas 18 anos, não sei o que e tal. Aí, pra ver que reação que ela tinha. Aí eu falei, porra, e aí, seu Nelson, como é que foi essa história? Ela falou, minha mulher é do caralho. Minha mulher é do caralho. Ela virou pra mulher e falou assim, ele é meu marido da porta pra dentro. Caramba! E vida que segue. Vida que segue. Cara, televisão é... Então, tinha uma coisa assim, uma libertinagem, um abuso, um assédio. E quem não cedesse, de fato, não ia pra frente, não subia. Enfim, era uma coisa... Era realmente... Bem institucionalizado. Tanto que depois, quando mudou a direção da emissora, eles foram atrás, demitiram os produtores que faziam esse tipo de jogada e tal. Enfim, foram tentando criar um ambiente mais profissional, um ambiente mais correto, né? Menos... Mais decente, né? Pra televisão. Algumas pessoas se extraíram um pouco e falaram, pô, mas isso aí não é mais televisão. Não é mais televisão, como? Eu não posso comer ninguém. É, porra. Vou colocar meu pinto pra fora. É. Do Marcio Smelly, você ficou assustado quando você viu toda essa repercussão? Você falou, ah, putz, o cara vai aparecer mais coisa. É meio isso, né? Na verdade, como eu não tinha contato com a produção do Marcio Smelly, não tinha noção, entendeu? Não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu vinha saber mesmo, quando eu vi a reportagem da revista Piauí, eu falei, caraca. Aí depois, conversando com alguns amigos lá de dentro, estava falando, não, realmente era isso mesmo, a coisa... Era estranha. Era estranha, entendeu? Caramba. Ela sumiu, né? É. E nos anos 80, devia ser, né? Anos 80, 90, imagina, cara. É, tinha isso, tinha drogas, né? É. Entendeu? Caramba. E vocês eram... Você era moleque, né? Quantos anos você tinha na época de TV Pirata? TV Pirata. Tem 89, eu fiz 30 anos. Ah, não era tão moleque, então. É, é. Já estava casado? Já estava casado, já estava casado. Não tinha filho. Meu filho nasceu justamente no ano do Cacete Planeta, 92. Entendeu? Meu primeiro filho. Aí depois, em 96, eu separei, mas logo depois casei de novo. Estou com Ana até hoje. A gente tem mais dois filhos, né? E, enfim, o João e o Antônio. O Joaquim está com 28, vai fazer 29. O João está com 19. E o Antônio está com 17. E aquele papo lá do... Quem foi que abriu a porta e falou, fiquem ricos? Quem foi? Foi o Milor Fernandes. Milor Fernandes. E, cara, deu para ganhar uma boa grana na época do Caceta? Deu, né? Deu, deu, deu. Porque não era só o Caceta, vocês tinham um monte... Cara, vocês lançavam muitas coisas. Foi nessa época ou foi depois? Não, não, era nessa época. Livros para caramba. É, não, a gente lançou muitos livros. Acho que lançamos 11 livros naquele momento. E, enfim, tinha aqueles produtos licenciados e tal. E era tudo de vocês ou vocês e Globo? Tinha uma parte da Globo. Ah, tinha. Uma parte da Globo, né? Mas, na verdade, a grana mesmo vinha do salário. É mesmo? É do salário, não do salário. É mesmo? Eu achei que era a menor parte do negócio. Não, aquilo fazia só um... Ajudava, né? É, fazia um barulho tremendo, fazia uma fumaça, sabe? Entendeu? Mas, de fato, mesmo a gente dependia mesmo era do salário todo mês. Entendeu? Mas era um salário bacana, né? É, porque tinha, pô, programa todo vendido, publicidade, horário nobre. Então, vem cá, você ia ficar líder de audiência no horário nobre. Era líder, né? Líder de audiência. A gente, nos 18 anos do Cassete Planeta Urgente... Dezoito anos... De 92 a 2010, a gente deve ter perdido, te falar, a gente perdeu cinco semanas nesse período aí. E era por alguma coisa muito pontual. É, é, é. Aconteceu alguma coisa. Acontecia, tipo assim, ah, o Silvio Santos gastou todo o seu dinheiro e comprou um filme, tipo... Sei. Acho que era o Exterminador do Futuro. É, tinha um... O Cláudio Manuel, que tem mais memória, assim, ele podia te falar. Mas era uma coisa desse tipo, assim. Mas é, alguns poucos filmes que derrubavam a nossa audiência. E a gente nunca ficava preocupado com, porra, vai botar o filme e tal. Não, a gente não ficava preocupado. Não tinha pressão em cima de vocês, de audiência? A pressão era total. Ah, tinha? A pressão era total. Não, pô, peraí. O cara botava aquela grana, aquele caminhão de dinheiro pra gente fazer o programa. Ah, porra. A pressão era absoluta, né? Entendeu? Então, por isso que a gente ficava o tempo todo ligado, é... O que que a gente vai fazer no próximo programa? O que que a gente precisa, sabe? Porra, se esse programa perdeu... Ah, vocês não estavam, então, depois de um tempo, falando, não, tranquilo. Não tinha nada tranquilo. Nunca foi tranquilo, entendeu? O programa semanal era, entendeu? Tanto que as pessoas... Ah, vocês querem voltar pra televisão? A gente lê, mas você fala, meu Deus, você não... Cara, é... Era um estresse, então, absurdo. É, era, era. Trabalho pra caramba. Muito trabalho. Pensa, Binho, a gente era ator e autor. A gente teve, inclusive, quando o programa ficou semanal... Quanto tempo de arte de programa? Era 26 minutos. Caramba. Semanal. E a gente... A gente... Quando a gente tinha um programa mensal, a gente ainda fazia shows. Quando o programa ficou semanal, a gente teve que abrir mão de fazer show. É, né? Sabe, a gente... Tinha muito externo, não tinha? Tinha muito externo. É, isso que matava, né? Muito externo. Tinha viagem. Viagem. Entendeu? A gente cobriu a Copa do Mundo, né? Portugal, vocês foram. Fomos a Portugal. É, a caquiagem foi... É muito bom. Sobreviver. Foi botar os bolinhos de bacalhau de volta no mar, né? Coitado. Tinha o lance da piada de português. Piada de português, a gente botou uma banana pra eu ver se um português escorregava. E eles não estavam entendendo nada, porque, porra, essas piadas fazem sucesso aqui no Brasil, né? Eles não estavam entendendo o que a gente estava fazendo lá, entendeu? E tinha uma coisa maravilhosa no TV Pirata, que era a piada em debate. Ah, é. E já era uma discussão do politicamente correto, você via? Que louco, cara. Vocês anteveram e anteveram. Anteveram? Anteveram, né? Anteveram. E a gente, na verdade, no TV Pirata, a gente estava reproduzindo um quadro que era do nosso show. Ah, é? Que é o piada em debate. O piada em debate tinha esse negócio? Tinha, tinha. Aí tinha, eu não lembro de ele, mas um cara visto de papagaio? Como que era? Olha, tinha o... Eu me lembro que o Bussunda era uma socióloga da Unicamp. E eu era, obviamente, o negro. Eu era o negro, é muito bom, né? O Madurida fazia o índio. Fazia o índio, fazia o gay. Enfim, tinha um gay, um índio e um negro. E essa socióloga. E a gente fazia a piada em debate. Discutia as raízes da piada. Era muito bom. TV Macho, cara. TV Macho. Quem escrevia TV Macho? Foi o Casseta. É mesmo? É. Cara, era muito bom. Era o Caram que fazia? Caram fazia, exatamente. Cara, mas, viu? Era um grupo de atores também que... Porra, cara. Era foda, era foda. Regina Cazé, Caram, Diogo Vilela... É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Eram cinco atores e cinco atrizes. Então, os atores eram Marco Nanini, Neila Torraca, Caram, Diogo Vilela... É que mudou, né? A Cláudia Raia, por exemplo, entrou depois, né? A Cláudia Raia entrou no loco de cara. Ah, loco de cara? A loco de cara. A Denise Fraga entrou depois. Tá. Quanto deu de atores aí? Quatro? Deuam quatro. Caram, Diogo, Nanini... Quem mais você falou? Caram, Diogo, Nanini, Neila Torraca. Neila Torraca. Porra, esse cara vai ficar puto. Caramba! E deixa eu ver se eram cinco ou se eram quatro. Então, Débora Bloch, Cristina Pereira, Cláudia Raia, Luiz Cardoso. E a Regina Cazé. Regina Cazé. Luiz Fernando Guimarães. Exatamente. Exatamente. Cara, dez atores muito fodas, cara. É, é. Cara, devia ser muito legal você escrever e saber que os caras iam destruir depois, né? Exatamente. O Greve Carand na TV macho era muito bom. E esse quadro surgiu o seguinte. O programa já estava em linha e o Cláudio Paiva fez a encomenda para a gente. Falou, cara, tem muito quadro para homens. Vamos, vocês podem escrever um quadro para mulheres? A gente ficou pensando, 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 pensando. Aí surgiu a TV macho. Que é zoando o machão. Aí a gente falou, cara, foi mal, mas saiu, foi isso aqui, o TV macho. Aí depois a gente fez as presidiárias, que era um presídio feminino, em que a Cláudia Raia era o Tonhão, namorava a Luiz Cardoso. Roda de Fogo. Roda de Fogo que chamava. Fogo no Rabo. Fogo no Rabo, exatamente. Fogo no Rabo, que era a novela. Fez um muito sucesso. A novela que o pessoal do planeta escrevia. É. Entendeu? TV pirata. Cara, e o Barbosa fez um puta sucesso. Barbosa. Quem criou esse pessoal? Era vocês ou era o próprio ator que às vezes criava o... Aí tem uma coisa, né? O Hubert Madureira e Reinaldo que escreviam essa novela. Eles diziam que já estava tudo lá. O Neila Autorraka diz que ele incrementou. O ator sempre cria alguma coisa em cima do que você bola, né? Entendeu? Mas, enfim, já vinha, já tinha bastante piada no texto. E, obviamente, o elenco era espetacular. Uma coisa... Era muito bom escrever para esse povo, cara. E eu lembro que eu vi algumas histórias em quadrinhos do pessoal, do Laerte. Transformados em quadro, cara. Eu lembro que um dos quadrinhos que eu achava mais assim do Laerte, que era admirável mundo, novo, alguma coisa assim, que o moleque chegava para a mãe e falava, eu tenho que te contar uma coisa. Não, o pai chegava para o menino e falava, eu tenho que te contar uma coisa. Eu não sou seu pai. Aí ele abriu, era uma mulher. Aí a... Ah, agora você não... E sua mãe também. A mãe era uma prostituta contratada, cara. Cara... De girar a máscara e girar outra pessoa, né? Exatamente, cara. Era muito louco. E no quadrinho, eu não sei se eles levaram isso para a televisão, e no final falavam que ele era preto. E você é escurinho, falava assim, no quadrinho. Ah, e aí abria a janela e falava, mas filho, tem um mundo para você ser conquistado. Ah, é, papai. Aí ele corria e o mundo era uma parede. Ele dava de cara, mas cuidado, o mundo é falso. Eu não sei se para a televisão levaram esse quadrinho inteiro, porque era... Cara, pensa bem. Era absurdo de... É, mas eu acho que teve. Teve isso, né? Porque na época, eu acho que os caras iam no limite, né? Sim, sim. Caramba, cara. Eu estou lembrando hoje em dia, as coisas eram muito, muito legais, assim, de ter os caras testarem limite mesmo. É, é, é. Que doideira, cara. E essas viagens da Copa, como que eram? Vocês descobriram qual Copa? A gente descobriu a Copa de 94. 94 foi dos Estados Unidos. Foi dos Estados Unidos, é. Brasil tetra, finalmente. Depois de 24 anos, né? Brasil desacreditado. Total. Enfim. Como vocês iam para lá desde o começo? Vocês lá diziam... Sim, a gente ia... Vocês tinham acesso total? A gente dividia o grupo. Uma parte ficava aqui, cobria a torcida, e outra parte ia para lá. E tinha uma relação boa com a seleção. Então, tinha acesso aos treinos. A gente é como se fosse uma equipe de jornalismo, né? Entendeu? Então, ficava cobrindo lá. E nos Estados Unidos tinha uma coisa doida que o país não estava nem aí para a Copa do Mundo, né? Então, não tinha, não passava na televisão, não tinha noticiário. Eles, a gente daqui do Brasil que tinha que dar o feedback para o povo de lá, para dizer, ah, não, está indo bem, não sei o quê, a Copa está arrebentando aqui no Brasil e tal. Entendeu? Então, uma equipe ia para lá. Mas na rua tinha aquele clima de Copa do Mundo ou nem isso? Perto dos estádios e tal, você tinha os torcedores e tudo mais. Não é que nem outros países que param o país. Exatamente, exatamente. Que são fascinados. 94 foi assim, 98 foi na França, que era um país que já tinha um envolvimento com o futebol, que já tinha uma relação e tal, e a gente, enfim, e aí o Brasil estava, porra, era favorito, enfim, foi uma festa danada. E a gente, quando a gente ia, como era uma empreitada grande, a gente tinha que bolar quadros para o programa, que era um programa mensal na época, mas também cobria, assim, a gente entrava diariamente um quadro no Jornal Nacional. Ah, vocês eram meio correspondentes também. Jornal Nacional, no jornalístico, o Jornal Hoje, a gente entrava com um quadro, entrava com um quadro no Jornal Nacional, entendeu? E ficava segurando, fantástico, e tinha o material que a gente estava preparando para o programa do mês, né? Entendeu? E assim foi em 94, assim foi em 98, né? E em 98 teve aquela história da convulsão do Ronaldinho, né? Ronaldo Fenômeno, né? Aquela confusão toda. E a gente, crente que o Brasil ia ser... Cara, muito estranho aquele jogo, cara. Muito. Até hoje, né? Ninguém entende direito o que aconteceu. Não, e rolaram várias lendas urbanas, né? Que o Brasil entregou para a sectão. A Nike, porra, a Nike entregar o programa, o campeonato para o Lecoq esportivo, porque... É, não faz sentido. Entendeu? É. Sabe? Porque na próxima vão entregar para o Brasil, aquelas coisas. É, 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 e aí tem essa onda, né? Como o Brasil ganhou em 2002, tem esse papo, né? O que o Brasil entregou, porque em 2002... Tem gente que tem toda uma teoria até hoje. Eu lembro da traição da namorada do Ronaldo e ele descobriu na... Lembra disso também? É, lembro, lembro, lembro. Eu acho que era com o Bial, talvez? Não lembro. Bial, exatamente. Exatamente. A Susana Werner. É, cara. Nossa, tinha altas teorias. Tinha essa coisa, sabe? E aí teve a convulsão do Ronaldo e tal e a gente... Porra, a gente... Cara, a gente era muito favorito. Aquilo a galera não lembra. Era muito, tipo, era para ganhar. É. Eu me lembro que na final até foi um sobrinho meu foi lá para casa para ele assistir a gravação do Brasil campeão na segunda-feira. Mas vocês estavam lá nos estádios? Não, eu estava no Brasil. Ah, tá. Eu estava no Brasil. E aí eu sei que esse meu sobrinho, ele foi para lá todo feliz, ia matar a aula. Então, porra, o Brasil perdeu. Falei, volta para casa que amanhã tem aula. É, porque a gente ficava feliz que não tinha aula quando tinha jogo no Brasil. É. E vocês tinham amizade com jogadores? Ou eles aceitavam legal as brincadeiras? Sim, sim, sim. Alguns, alguns, tínhamos uns caras que ficavam meio putos. O pessoal que estava lá contou, assim, que, por exemplo, a gente zoava muito o médico, né? Que era o doutor Lídio Toledo. Que era o Lídio Tolete. Lídio Tolete. Lídio Tolete. E o Lídio Toledo. E a gente falava assim, quando estava o Ronaldinho em convulsão, assim, chame o médico, chame o médico. Aí o Lídio Toledo, é, precisa mandar um médico. Ah, você não é médico? Não, não. Sou só ortopedista. E aí a gente, porra, e tinha interação, conversar com eles. E a notícia custava chegar, né? Mas chegava eles através da família. Então, no encontro seguinte, os caras falavam assim, eu não vou dar entrevista porra nenhuma para vocês. Vocês estão sacaneando a gente. Estou sabendo. Porra, minha família me falou. Vocês estão sacaneando demais a gente. O Parreira e tal. Mas depois acabavam levando na esportiva. O Ronaldo do Fenômeno ficou muito brother. É mesmo? É, ficou muito brother. Apesar, naquele momento, não. Naquele momento foi uma situação complicada. A gente não sabia. Ele, na verdade, não sabia o que ele estava passando, né? Então, e o Brasil perdeu a Copa. Ficou, a responsa ficou no Ronaldo, né? Então, ele não gostava. Eu me lembro. Inclusive, uma vez, eu fui numa churrascaria e ele estava lá com a Suzana Werner. E eu, porra, tenso, né? Meu filho preocupado. Meu filho estava com o quê? 92. Meu filho tinha 6 anos. Ele falou, papai, o Ronaldo está aí. E aí, como é que fazia? Eu falei, não, vai ser que a gente vai sair pelo outro lado. Mas depois, cara. E olha que, porra, o Ronaldo tem uma personalidade incrível, né? Porque ele passou por várias coisas. O Ronaldo é um cara que eu adoraria trocar ideia. A história de vida desse cara... É uma coisa incrível. Não vai, não vai dar nada. Aí o cara vai lá e vai para o topo de novo. É. Aí ele se machuca. Ele teve um... Cara. Ele teve um problema seríssimo, né? É. A galera... Você lembra daquela imagem? Aquela coisa feia do osso. Você vê? Nossa, cara. É. O horrível. O cara se recuperou. Foi e foi penta, né? É. Foi quando ele foi penta. E aí ele, gordo no Corinthians, de novo se recuperando e sendo campeão. Cara, a história dele é maravilhosa, cara. Impressionante. O cara era... Ele era representante da Unicef. Teve toda aquela questão com... Foi pego com três travestis. E não manchou nada a carreira dele. Passou. Passou. Naquele momento foi um problema. Depois passou e a figura... Tá aí. É uma figura que tá presente até hoje. É um jogador que todo mundo gosta, né? É difícil um jogador que todo mundo goste, né? Ele tinha uma simpatia tremenda pelo Bussunda, né? É mesmo? Que era quem fazia o Ronaldo, né? Ele tinha uma relação muito bacana, cara. Era bem legal. O nome do Bussunda, né? Com aquele corte dele. É. Com o dentinho. É. Exatamente. O Ronaldo. O Branco também era uma figura que curtia bastante, entendeu? Os Zagalos se joavam muito, os Zagalos. Vocês vão ter que me engolir. Era o Reinaldo. Era o Reinaldo mesmo, cara. Reinaldo fazia. Cabelo todo branco, assim, caído, assim. Eu fiz o Ronaldinho Gaúcho. É? Ronaldinho Dentuxo. E aí? Você chegou a encontrar com ele depois? Cheguei, cheguei. Cheguei a contrassenar com ele no programa. Ah, ele também devia levar uma boa, né? Também. Também curtia. Ele curtia bacana. Só teve uma vez que já tava. O programa já tinha saído do ar e tudo. Aí eu fui fazer um showzinho, um stand-up. E tinha as piadas com o Ronaldinho Gaúcho. E, cara, eu cheguei no lugar e falei, caralho, o Ronaldinho Gaúcho tá aí. Puta que pariu. Como é que você... Você lembra de era? Era aqui em São Paulo? Era no Rio. Era no Rio. Foi um festival como esses que tem show em vários lugares da cidade. Sim. Era uma virada cultural. Tá. E era até um barzinho na Avenida Atlântica. Quando eu entrei no palco, eu olhei e falei, cara... Falei, ah, bicho, porra. Não, vou fazer a piada mesmo. Foda-se. Aí eu fiz a piada e tal. E aí o cara riu e tal. Falei, ah, beleza. Quando eu fui lá ver, era só um sósia do Ronaldinho Gaúcho. Vocês morreram de medo, cara. E era um sósia. Eu falei, porra, tu me matou de medo. Que maravilhosa essa história, cara. E você, cara, depois de toda essa história, resolveu fazer stand-up. Acho isso incrível, cara. Fala assim, eu vou aprender uma arte nova e vou meter a cara. Porque, cara, você só tem a perder, concorda? Exato. Né? Você já tem uma carreira consolidada e eu vou com essa molecada, vou com os caras. Foi por causa do Coisa de Preto ou você já fazia antes? Não, antes. Foi antes, assim, o Coisa de Preto. Foi quando eu realmente consegui fazer com alguma regularidade. Agora fudeu, né? É uma pandemia, cara. Eu mesmo estou parado desde dezembro, eu acho. Não é? Eu estou parado desde o ano... Desde antes? De antes da pandemia, né? Em fevereiro, talvez. É. Eu acho que o último show foi até no... Onde foi, cara, que eu fiz? Na casa do Luiz França. No... No Pico? No Pico. Ah, no Pico, tá. No Pico, entendeu? Foi o meu último show e ali parou, sabe? Mas, enfim... Mas, realmente, foi uma coisa assim... A primeira vez que eu fiz é o... Mas por que você falou assim, eu quero fazer, eu quero ver qual que é? Você gosta do stand-up dos americanos? Gosto. Acho legal. Eu não era um consumidor ávido. Nunca foi sua referência para fazer o humor? Não, o stand-up nunca foi, né? Nunca foi esse party. Entendeu? Mas eu achava legal, pô. Os caras... Fogem no palco, falam o que pensam. Porra, Ed Murphy. Porra. Entendeu? Porra, os caras são demais. E aí... Chris Rock. Hã? Chris Rock, exatamente. Porra, sabe? O Dave Chappelle. O Dave Chappelle, cara... Ele tá muito acima. Você viu os shows novos dele? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Cara, ele tá no palco tranquilaço, né? Muito à vontade. Era isso que eu ficava impressionado dos comediantes brasileiros também, né? Aí o que aconteceu? Tinha uma edição do Rizadaria. Se eu não me engano... Se eu não me engano, foi o Alex Paim que me propôs de eu fazer uma noite da comédia preta lá e tal. Ah, é? É. Noite do humor negro. E aí eu falei, cara, não tem condição de eu... Eu vou fazer um MC. Não me comprometo. Eu faço umas brincadeiras e chamo o pessoal. Aí eu tinha o Robson Nunes, Michelle Machado, o Marcelo Marrom. Ah, eu lembro. Eu. E aí eu trouxe pra me garantir... Eu falei assim, vou trazer um outro estilo de humor que era o humor do samba, né? Então eu trouxe compositores do Zeca Pagodinho que faziam as músicas de humor. Eu falei, vou levar uma banda, um grupo de pagode de músicas de humor e tal. Então a gente fazia essa mistura. E obviamente que a minha parte era de uma insegurança absurda, né? Entendeu? E depois pensando assim, se eu tivesse uma mínima noção, eu não teria aceitado. Você só aceitou porque eu não tinha noção. Entendeu? E pro Rizadaria, um festival de humor e tal. E eu lá, estreando. Ah, você não tinha feito nada antes disso? Nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito nada. E aí você escreveu alguma coisa ou foi improviso? Escrevi logo, imagina. Até hoje, não. Eu não subo pro improviso. É? Eu paro, tenho que escrever. Decorar. É, decorando, ensaiando e tal pra parecer natural, né? Entendeu? Aí eu fiz aquilo, mas aí fiz eventual em algumas situações. Aí fiz também eventual no Comédia em Pé. O Porchat ainda tava no Comédia em Pé e tal. O Claudio Torres Gonzaga me chamou. Achei legal. Mas fazia muito esporadicamente, né? Aí quando surgiu 2018, surgiu o Coisa de Preto, né? Yuri Marçal, Gui Preto, Kedney Silva. Mas aí de você ou você foi chamado? Foi assim que aconteceu. O William Wack fez aquela merda, né? Ah, foi naquela época? Ah, isso é coisa de preto, não sei o que. Lembra que eu... Lembra? Ele falou isso? Coisa de Preto? É, que ele falou. A câmera tava ligada e ele não sabia. E aí teve um buzinaço na rua em Nova York. Ah, é. E ele falou, ah, isso pode ser coisa de preto. Não, que depois ele deu uma justificativa absurda. Tipo, isso é coisa de Kleber. Ele falou... Cara, era uma palavra que não tinha nada a ver. Não, eu falei coisa de preto. Na verdade, era coisa de... Cara, foi uma desculpa muito... Eu não lembro também. Eu sei que ficou essa coisa e tal. E aí, num grupo de WhatsApp, eu fui colocado num grupo de WhatsApp. E aí eram os comediantes pretos. E aí começaram a falar, não sei o que e tal. Aí o grupo virou coisa de preto. Aí nunca tinha um grupo de coisa de preto no WhatsApp e tal. A gente falou, pô, por que a gente não faz um show? Aí criamos, produzimos um show. O show aconteceu na periferia aqui de São Paulo. E foi a primeira vez que... Você tava nesse show? Aí nesse show eu tava. Nesse show eu tava. Já tinha... Eu já vinha fazendo algum tempinho. O Felipe Absalão me ajudou muito, assim, no começo. Porque... Cara, eu falei, cara, eu preciso de um coach. É, é uma coisa nova, né? Do que a semi-coach. Ele falou, mas como assim? Não, eu faço as piadas. Você vai ouvir. Você vai me dar uns toques aqui. A gente ia. Me lembro que a gente ia pro estúdio da minha mulher, que é fotógrafa. A gente ia pra lá toda terça-feira. Aí eu chegava com o texto. Ficava passando com ele. Ficava passando. Ele falando e tal. Corta isso. Botem aqui. Bá, bá, bá. Junta ali. E aí eu fui fazendo aquilo. Aí depois fui pros bareszinhos lá do Rio e tal. Beleza aqui e tal. E aí teve esse show do Coisa de Preto. Eu já tava com alguma canchazinha e fiquei muito impressionado porque foi a primeira vez que eu subi num palco quando eu olhei e a plateia era preta. Era tipo 90%? 90% de pretos. E chegou um momento lá quando perguntamos assim, quem aí já foi, quem aí já viu, já foi ao teatro? Cara, era uma meia dúzia que já tinha visto. A maioria eram pessoas que nunca tinham ido pro teatro. Era até, foi um teatro que tava dando um colégio. Não me lembro o nome agora. Mas enfim, aí eu falei, cara, isso aqui é muito diferente. Muito inédito, não sei o que e tal. E a galera é muito gente boa. Gui Preto, Kedney Silva. Porra. O Kedney já veio, o Gui Preto já fez muito show com ele, também vai vir aqui. Porra. Yuri Marçal. O Yuri Marçal. Seríssimo. Quem foi que contou a história aqui dele, que você, não sei se vai lembrar. O Jordan. Jordan Matheus. Vamos ver se ele lembra. Fala, fala. Foi um show de coisa de preto? Depois, talvez? É, então não sei. Tá, mas... O Jordan falava, sim. Jordan, eu tive com ele até um show no Corinthians. Mas vai. É. Saiu do show, talvez. Vai lá pra casa do Ventura. Sim. Dez pessoas. O Ventura chamou o Jordan. Ah, o Ventura. Você tá lembrado da história? O Ventura chamou o Jordan. Chega o Jordan com dez pessoas e você no meio. Uhum. O Ventura jogando o jogo com os caras, olhou pra trás, dez pessoas na casa dele. Não é? Como que é a história? E ele falou que meio o pessoal tava contado. Tinha tipo cinco caras. Ah, ele tava casalzinho, né? Meio casal. E aí chegaram dez pessoas, tipo... Eles estavam jogando, estavam vendo um filme. É vendo um filme, é uma coisa. É bem íntimo, né? Tava bem íntimo. E de repente o Jordan falou, pô, vamos lá. Eu falei, vamos embora. Quando eu cheguei, falei, cara, a gente tá de intruso aqui na casa dos caras que eu não sei quem é. Entendeu? Foi uma puta situação. Parece que entrou e saiu, né? É. Foi isso? Ele falou, entrou, o Thiago Ventura me chamou na cozinha, deu uma dura, tinha que tirar o doutor e foi embora. Olha só. Que história maravilhosa. É, depois o Thiago veio e... Porra, cara, desculpa aí naquele dia. Eu falei, cara, você tava com toda razão e eu faria a mesma coisa com você. Quando ele contou a história, ele falou que o Hélio tava no meio. Eu falei, caramba, cara, você levou o Hélio pra uma roubada dessa, cara. Que coisa maravilhosa. Porque, cara, eu teve uma época do... Eu parei de ir na casa do Ventura, que era assim, cara. Chegava lá, era quarenta pessoas. Saia todo mundo do pão de show e ia pra lá, cara. E era curioso, aquele prédio, né? É, porque era ele aqui. O prédio dos comediantes. Na cobertura também, outros comediantes. Tinha o Amar, o Vitor Amar também morava lá. É, na parte de cima. É, o Rodrigo Marques. Isso. Todo mundo lá. Exatamente, morava com ele, o Nando morava com o Tio. Era o Nando, Padilha e o Ventura embaixo. E em cima tinha uma galera lá, cara. O Rio Preto também morava ali. É, tava sempre ali. O Yuri ficava, encostava quando vinha do Rio. Várias pessoas encostavam lá. Morava lá também. Ficava realmente um prédio da comédia. É, cara. Exatamente. E falando mais do Coisa de Preto, cara. O que você acha que mudou? A gente tava falando dessa época, anos 80, anos 90, que a gente queria fazer tudo e tudo era meio permitido. E aí? Com Coisa de Preto, você sentiu uma outra parada? Senti, senti. Olha, a primeira coisa que me chamou a atenção no Coisa de Preto foi a questão social. Porque, cara, o humor, ele era um movimento de classe média. Ah, é? É, o stand-up, garotado de classe média no Rio de Janeiro, Zona Sul. Enfim, pessoas mais tranquilas e tal. Mas mesmo o movimento de vocês do caceta também se sentia que era uma coisa mais classe média? Vocês atingiam? Não, o começo. Não, eu digo assim, quem produzia, a gente produzia um humor popular, mas era uma galera de classe média. Ah, entendi, entendi. Eu era do subúrbio, mas eu não era da favela, entendeu? Eu era do asfalto. Enfim, e eu era o cara que morava longe, que pegava dois anos pra ir, não sei o que, pra encontrar com a galera da Zona Sul, né? Meus amigos ricos, né? O Bussunda, o Beto Silva, né? É, o Bussunda era filho, pô, de um médico consagrado, uma psicanalista fodona, entendeu? Moravam numa cobertura em Copacabana. Hoje eu vejo, não era uma cobertura tão grande, mas assim, pra mim, naquela época, era uma coisa absurda, né? Era uma coisa do outro mundo. O Beto Silva, o pai dele, ele tinha uma empresa de engenharia, entendeu? Sabe? Então, todo mundo bem colocado na vida, né? E eu, porra, tentando correr atrás. Essa era a situação. Quando eu chego aqui pra fazer o Coisa de Preto, eu me deparo com uma outra realidade social, né? Entendeu? Porra, tinha gente que, porra, trabalhava com... Chegou a trabalhar com um servente pedreiro, enfim. Era um sufoco, era difícil, era coisa da grana, era complicado, sabe? E eu ficava sempre preocupado com, porra, como é que eu vou vir do Rio pra cá, porra, porra, aí vai dar uma despesa danada. E, geralmente, cara, eu pagava pra vir, pra me divertir com eles, pra aprender com os caras, entendeu? Então, tinha uma coisa assim. E tinha o ponto de vista do preto, né? Que era uma coisa assim, eu sempre fui com o preto falando para os brancos. Ali era preto falando pra preto. Também você tendo uma permissão, né? Pra fazer piadas, sendo preto e a galera aplaudindo. Nessa hora, você não. Você tava falando... Você não precisava explicar contexto, né? Exatamente. Eu acho que, pro branco, você precisa explicar um contexto pro cara se colocar na sua situação e entender as suas piadas. É, é. E eu tinha que... Assim, eu comecei ainda a perceber que a minha persona do humor ali, porra, não era a mesma do Gui Preto, do Cadney e tal. Pessoas que lidam o tempo todo com pessoas pretas. Enfim, o cara tá o tempo tão cercado de gente preta. E eu, o tempo tão cercado de gente branca, né? Entendeu? Eu sou um cara... Eu até falo, porra. Eu sou uma espécie de Mowgli, o menino preto, né? Um cara perdido no mundo dos brancos. Olho claro, né? Entendeu? Então... Mowgli. Pou, cara. Isso eu percebi, assim. E você sentiu na sua infância e toda essa adolescência, juventude, de não ter passado pelas coisas? Ou você passou também pelas coisas que, quando você viu a experiência do Gui Preto, da galera, você chegou a passar as mesmas coisas que eles? De enquadrar... De quadro, de... É, eu cheguei a passar, mas assim, de uma forma muito mais light, né? Porque, até porque, assim, quando eu fiquei conhecido, isso... Ah, não. Acabou. Desaparece, entendeu? E também, por conta de circular muito na Zona Sul, que é um lugar mais light, entendeu? Tudo, no fim das contas, tive uma trajetória mais protegida. Mesmo assim, de vez em quando, acontecia de ter, porra, um enquadro, entendeu? Isso era... Isso rolava, né? Porra, do cara não aceitar que aquele carro... Que o meu carro fosse meu, entendeu? Situações estranhíssimas, né? De mandar para o elevador de serviço, e você, porra, o que é isso? O que é isso? Entendeu? Sabe? A última situação que eu vivi disso foi recente. Foi justamente no último show que eu fui. É um show do Rodrigo Marques. Eu acho que o Rodrigo não deve nem saber disso. Ah, é? Vamos contar uma coisa aqui para você, Rodrigo. Seguinte, ele foi fazer um show lá no Rio, no Shopping Bangu. Teatro Bangu Shopping. E aí eu fui, falei com ele, porra, queria muito ver o teu show, não sei o que. Ele, porra, legal, vem. Mas tu faz alguma coisa? Eu falei, porra, tá bom, faço cinco minutos aí também, porra. Vai ser ótimo, vai ser uma honra fazer no teu show. Aí estava lá eu, o César Maracujá, o Léo Humilde. Enfim, o Léo Humilde não fez, mas eu e o César Maracujá, a gente fez uma abertura lá para o show dele. O Rodrigo fez o show dele, ótimo, por sinal. E no final a gente ficou naquela conversa fiada e tal. O shopping fechou. E para sair dali, o teatro ficava num prédio diferente do todo o resto do shopping. Você, para ir embora, você tinha que passar no shopping, pagar o estacionamento e pegar o carro. Muito bem, então fomos andando eu, o César Maracujá e o Léo Humilde, a gente foi andando e tal. Quando eu fui entrar no shopping, o segurança foi e botou a mão no meu peito. Eu falei, tá indo aonde? Falei, tô indo pagar o estacionamento, né? O shopping já estava fechado. Aí o cara não me reconheceu, porque eu estava, né, com aqueles fodidos lá. Pô, meu Léo Humilde, o César Maracujá, que é uma péssima pessoa, inclusive, mandou aqui um recado. Para quem que ele mandou? Ah, para o Vitor, né? O Lamolha, foi? Foi, foi. Foi que ele mandou um recado para a gente, conhece ele das antigas. Aí o cara falou assim, o segurança, tá indo pagar o estacionamento? Falei, é... Mostra o ticket. Eu falei, pô, não tô acreditando que eu vou ter que mostrar para ele que eu não tô indo roubar um forno de micro-ondas. Caramba. Aí eu mostrei o ticket e entrei. Quando eu entrei, o cara, eles continuaram conversando ali, o cara se tocou quem eu era, né? Quando eu voltei, o cara estava com uma vergonha e falando que era muito meu fã e não sei o quê, que adorava o meu trabalho. Cara, eu fiquei até constrangido do cara ter feito aquela cagada, sabe? Do segurança ter feito aquela cagada. Mas e se você não fosse famoso, cara? Sei, cara. Então é isso que eu tô falando. Talvez tivesse que ter um cara me acompanhando até o coisa pra eu... Porra, sabe? Exatamente. Entendeu? O cara fez um procedimento padrão para pretos. É. Entendeu? Coisa absurda. Uma coisa absurda. Mas eu nunca vi o show do Coisa de Preto ter essa experiência de, porra, plateia preta e tal. E eu continuo falando, você corta a metade do... Porque tem o punch e a preparação. A preparação você quase não precisa, já vai direto no assunto, né? É, eu acho que... Porque a galera tá entendendo do que você tá falando, né? Tá entendendo. Eu acho que, assim, é... E de sobre o que você falava? O que acontece? Hã? E o que eu falava? Eu falava dessa minha experiência de um cara preto perdido num ambiente de brancos, num ambiente privilegiado e eu ali meio perdido e tal, sabe? Porra, a coisa do ser um preto com grana, que era uma coisa estranha, morar num condomínio onde eu sou o único morador, a única família preta desse condomínio... E é mesmo? É a minha, é. Você conhece a piada do Chris Rock sobre isso? Eu conheço. É maravilhosa. Você já ouviu essa mandíbula? Essa já. Cara, é muito bom que ele fala que ele mora numa casa, numa mansão e, porra, ele é o único preto que tem lá e do lado dele tem um dentista, cara. É. Um dentista. Ele falou, eu sou o melhor comediante, não sei o quê. Bem sucedido, rico. O cara é um dentista. Se fosse um preto dentista, ele tinha que ter inventado o dente pra comprar aquela casa, cara. Porque ele é só o dentista, cara. É muito bom essa piada. E é isso, né, cara? Não. Você se dá conta que, pô, depende se é o único preto num puta bairro bom e tal. Não, pois é. E o que você sente da galera quando você conta essas coisas e a galera entender isso? Ah, é, é, é. Tem alguns lugares até que as pessoas, quando eu exagero e faço a piada, as pessoas acham que eu passei por aqui. Tem situações que eu passei que aí eu vou dar exagerado pra ficar... Claro, claro. E as pessoas ficam assim, mas meu Deus, mas você passou por... Mas é isso mesmo, entendeu? E tem situações que, de fato, eu passei, eu ouvi, né, me contaram. Porque eu nunca tive nenhum problema, assim, pessoal, direto, alguém chegar pra mim e falar. Mas aí eu, porra, exagerava. Falava que eu... A questão lá no Rio de Janeiro é a questão da segurança, né? É. E o meu condomínio era tão seguro, mas tão seguro, que quando eu chegava de madrugada, eu era barrado. É pra sua segurança, viu, seu Hélio? Pô, mas os caras têm razão, né? Afinal de contas, o lugar fez de socialites, industriais, pessoal preso na Lava Jato, né? Pessoal da tornozeleira eletrônica. Exatamente. E não era qualquer tornozeleira, não. Não é, cara. Só tornozeleira de luxo. É. Enfim, várias situações assim. Uma vez me contaram, assim, que dois banqueiros que moravam ali no bairro e tal, estavam falando que um vizinho meu era banqueiro. E aí essa casa que eu comprei era uma casa de uma senhora, que a família morou lá e tal, já estava morando só velhinha, sozinha, queria vender a casa e tal. E aí eles falando assim, porra, fulano, compra essa casa aí do teu lado, cara. Ele falou, mas pra que eu avisar? Ela falou, não, compra, derruba, faz uma quadra de tênis pra gente, faz alguma coisa. Porra, eu avisei pra você, você não comprou, o que aconteceu aí, ó? Comprou um caceta. Resultado, vai ficar dormindo, ouvindo pagode toda noite. O cara falou isso. Eu falei, bicho, puta que pariu. E você gostava de pagode, pelo menos? Porra, eu ouvia rock progressivo, caralho. Aí, porra, passei a ouvir pagode. Só pra encher o saco. Eu não vou de pagode, mas vou ouvir pagode agora, cara. Só voltei a ouvir jazz, depois que o cara se mudou. Imagina se eu ouvi o jazz e falo, o cara não tá aí, né? Outra pessoa tá ouvindo jazz. Que doido. E como você vê essa situação que a gente tá de humor atual, desses cancelamentos, desse medo de a gente fazer um campo minado, né? É, eu acho assim, eu acho que tudo hoje em dia tá muito polarizado, né? Então, assim, não tem... A zona cinzenta desapareceu, você tem... Ou é preto, ou é branco, então fica uma coisa assim. Ah, não, é um absurdo. Ah, ou é um absurdo, ou, porra, tem que ser isso mesmo. Eu acho que tem um mix, entendeu? Um cinza aí no meio. Tem um cinza no meio que as pessoas... Porra, enfim, tudo que tá no meio hoje em dia tá sendo detonado, né? O cara que não é Lula, não é Bolsonaro, o cara é o isentão, é o escroto, entendeu? Aí o cara do Lula fala assim, esse cara é bolsonarista na cara. Ah, esse cara tá na cara que é comunista. Enfim, você não tem esse momento que você pode olhar pros dois lados, dar porrada nos dois lados, não sei o que. Então, nessas questões também eu acho que ocorre exatamente o mesmo. Porque, assim, se por um lado é natural que... Porra, o cara reclama, porra, o cara é gay. A vida inteira, aquelas piadas... E as piadas vão ficando as mesmas piadas e tal, não sei o que. Os caras, porra, não querem mais ouvir isso, tá? E aí vem todo esse movimento, cada vez que se faz uma piada, se critica, às vezes chega um... Aí chega um momento que fica um exagero, entendeu? Que a piada não tem nada de ofensivo, mas pelo fato de falar de um preto já vira racismo. Falou de gay, vira homofobia, entendeu? Tem esse lado. Agora, tem piadas também que, porra, sabe, que já foram ultrapassadas. Então, eu acho que tem... Tem as duas coisas, né? Tem as duas coisas, e assim... E aí fala assim, ah, não, tem piada que não pode mais ser feita. Não, a maioria das piadas que não podem mais... Não é que elas não podem mais ser feitas. Elas não estão sendo mais feitas, porque tem menos gente rindo. Perdeu a... Exatamente, o pessoal não entende que o comediante para de fazer a piada quando não tem ninguém rindo. Exatamente, exatamente. É questão do mercado. Com piada de loira. Quem que ri mais com piada de loira? Exatamente, pois é. Quem que mulher não sabe estacionar? Essas coisas já foram, entendeu? Entendeu? A própria piada de, ah, esposa é uma merda, casamento, isso aqui, ficou uma coisa meio... Já bateu tanto, né? Meio ultrapassado. Eu, na verdade, hoje eu falo assim, cara, eu, na verdade, eu critico, eu que estou casado há 20 anos, já tive um outro casamento. Eu falo, cara, na verdade, eu não invejo nada a vida do solteiro, entendeu? O solteiro, entendeu? A vida do solteiro é boa depois de editada. Não, e é boa quando você lembra, é, quando você lembra, foi uma cabeça, depois que você edita. Não é uma merda. Você fica numa negra. Você elimina aquele sábado com a pizza fria na frente da televisão ali, vendo, porra, altas horas, entendeu? Tentou já vários telefonemas, nenhum deu certo, passou da tua agenda, não aconteceu nada. Não, isso vocês nem me contam, né? Só lembra não daquele dia. Pegou várias, pegou várias quantas vezes. Ficou com a copinha na mão, até o final da balada, foi embora sozinha. Não dá pra lá, não dá pra cá e vem dizer que, porra, que essa aqui é a vida boa. Agora então, na pandemia, os casados, os solteiros estão se virando. É, o casado virou, porra, quem é casado está feliz, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, porra, então quer dizer... A gente achar um jeito novo mesmo de... O que que é? A conjuntura, ela acaba gerando um tipo de piada nova, entendeu? E aí você fica insistindo, o que acontece? Ou você vai falar pra uma plateia vazia, ou você vai se restringir àquele público que curte aquele tipo de piada, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, o exagero está até nisso. Existem exageros de todas as partes. Exagero da crítica, como exagero também do cara... E outra coisa também que me incomoda muito é o humorista que fala assim... Ah, mas, porra, esse tipo de piada eu não posso fazer, não sei o quê. Nem era isso que eu estava pensando. Como assim? É porque assim... Porque o cara está falando uma coisa que não é exatamente o que ele pensa. É porque aquilo se tornaria uma piada. É, entendeu? Aí o cara assim... O cara passa um discurso reacionário porque é engraçado aquilo. Só que muitas vezes você mistura a piada com a personalidade, entendeu? Então eu acho assim... Porra, se eu fizer uma piada sobre preto, você não vai olhar e falar... Porra, está lá aquele cara racista... Não, porque assim... Existe uma credibilidade que eu empresto a piada. Agora, porra, eu vou. Aí dou apoio ao Bolsonaro. Aí voto não sei o quê. E declaro que, porra, que o Bolsonaro está tudo certo. Aí você faz uma piada nazi e quer que as pessoas entendam que é uma piada. Não, aquilo é a sua opinião travestida de humor. Então, quer dizer, é... Não dá, cara. É, eu já tive muita discussão com esse lance de piada é opinião ou não. Eu não acho que piada tem que ser opinião. Porque às vezes a gente exagera. Eu já dei várias vezes o exemplo aqui, por exemplo. Às vezes a gente fala assim... Eu quero que o velho morra porque você está na fila, não sei o quê. Eu quero mesmo que o velho morra, não. Eu usei do exagero para depois fazer a piada. Mas é diferente realmente quando você olha a piada e fala... Caralho, essa é a opinião do cara, velho. É, é, é. E você sabe quando o cara está falando sério, né, velho? Exatamente. Não é um exagero. Exatamente. E isso assusta às vezes, né? É, aí quando o cara fala... Não é brincadeirinha no final, não. Não, velho. Não cola. É. Não cola. Porque, cara, você exagera e tal, mas é meio a sua visão de mundo. Você está colocando para fora, entendeu? Aí a gente está falando aqui exatamente dessa questão. Quando você fala assim... Ah, eu quero que o velho morra. E a pessoa levar a sério... Não, e separa do resto. Vê o que eu falei depois. Para mim, velho, eu tenho que morrer. Porque você está na fila do banco, o cara... Aí o cara tira isso e fala... Pega assim... Vilela quer que todos os velhos morram. Não, velho. Não tira do contexto. É. É, entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão do exagero, entendeu? Então eu acho que tem... Por isso que eu acho que a coisa tem que ser discutida caso a caso. E tem gente que acha que alguns assuntos são até proibidos de ser falado. E eu não concordo com isso. Fala, não. Não pode falar. Se você não é mulher, você não pode falar sobre mulher. Se você... Cara, eu posso tentar entender. É, é a tal do lugar de fala, né? É. Eu acho assim, eu acho que o lugar de fala, ele é um privilégio, na verdade. Assim, você tem uma experiência... E eu não tenho. Que você não tem. Portanto, eu tenho mais autoridade pra falar daquilo. Provavelmente eu vou falar uma coisa mais interessante, uma coisa que... Entendeu? Que você viveu. Agora, isso não significa que você tenha que ser proibido de falar daquilo. Você pode tentar. Entendeu? Eu já dei esse exemplo aqui também, outras vezes. Um ginecologista não pode falar sobre corpo de mulher? Então, ele estudou pra isso. É. Ele pode falar. Ah, mas você é homem. Não, calma. Mas eu... Deixa eu falar o que eu estudei e o que eu sei sobre o corpo da mulher. Uma historiadora branca pode estudar a escravidão. É, exatamente. Entendeu? Sabe? Pode lançar um livro. Pode ter muita coisa interessante mesmo. Porque ela estudou aquilo muito mais do que eu. Que sou preto, não estudei. Mais uma vez, eu vou colocar outro comediante. Não sei se você sabe dessa piada também. Eu acho que é o Bill Burr, cara. Que ele fala assim. Porra, senhora. Ou é o Bill Burr ou o Louis C.K. Fala assim, cara, os pretos não querem que eu... Eu tô com vocês. Não, mas você é branco. Você não pode falar de coisa de racismo. Cara, sou eu que fico na sala. Quando você sai e os caras tão falando mal de você. Eu sou branco junto com os caras. Eu tô do seu lado. Eu quero te ajudar. Eu sei que os caras falam na sala quando você sai. Entendeu? É meio isso. A gente é meio... A gente quando fala de outra coisa que você não pertence. A gente é como se fosse um espião infiltrado. A gente entende aquilo. E tenta transformar isso numa coisa pra plateia. Falar, olha cara, que merda tá acontecendo sobre isso. Entendeu? O que acontece assim, de outro lado, é o seguinte. Tem gente que é muito massacrado pelo racismo. Sim. Entendeu? Você tem uma experiência muito negativa. Pelo machismo. Pelo machismo, entendeu? Uma discriminação muito pesada. Homofobia, sabe? Porra, e aí você não pode dizer que é brincadeirinha, que é mimimi. Claro que não. Entendeu? O mimimi é porque tá doendo no outro, não tá doendo em você, sabe? Então tinha aquela coisa assim que... Por que as piadas podiam na época e hoje não podem tanto? Porque na época, cara, o preto não tava nessa sala. O preto não era consumidor. Entendeu? O preto não fazia parte desse mercado. Nesses shows que você fazia, tinha pouco preto na plateia, por exemplo? Certamente. No show do Comédia em Pé. Não, não. Do Cacete Planeta. Cacete Planeta. Sim, sim. Era um show... O show era caro. Entendeu? Então era um público elitizado. Sabe? Então você tinha uma conformação de plateia completamente diferente. Entendeu? Então, porra, sabe? Eu acho que cada coisa... Essa tentativa de resolver tudo em 180 caracteres, dá nisso, né, cara? Entendeu? Nem tudo você consegue resumir e resolver. E taxar uma pessoa. O Hélio de la Penha. Ah, ele é isso. Cara, aqui a gente tá conversando horas e... Aí você entende a cabeça da pessoa, não por um tweet, por um post. Exatamente. Porque, cara, o cara pode ter chateado, pode estar falando de uma outra coisa e aquilo retirado e fala, olha o que o cara falou e tal. Isso é muito perigoso, né? É, muito perigoso. Você nunca sofreu cancelamento ou tentativa de cancelamento? Já teve... Já teve tentativa. O que acontece é o seguinte, eu tento me preservar da seguinte maneira. Toda vez que eu vou botar um tweet que eu acho que pode dar um problema, eu mostro pra minha mulher. Entendeu? Ela fala, Ana, eu posso postar isso? Ela falou, poder pode, mas não é de bom tom. Pra que que você vai arranjar pra cabeça, né? É, entendeu? Às vezes assim, às vezes você tá com um preparo físico pra aturar aquela porradaria. Às vezes você, não, não, bicho, eu vou botar isso. Mas, sabe, vai gerar um desgaste tão grande e tal. E às vezes você não percebe que aquilo é uma ofensa pra outras pessoas. Então, assim... Esse é o grande perigo. É, recentemente o que aconteceu comigo foi... Pô, agora, Semana Santa. Semana Santa, o Reinaldo fez um cartoon. Na verdade, ele reproduziu um cartoon que era um clássico dos cartunistas e dele também. Que era assim, é o Cristo na cruz falando com o pai, né? Com Deus. Aí, o Cristo na cruz, assim, falava... Pai, me empresta o carro. Aí, ele... Fique em casa, porra! Ou seja, contextualizou na questão da pandemia, não sei o que, do isolamento, essa coisa toda, dos cuidados. Eu tava vendo por essa ótica. Mas era a Sexta-feira Santa. Era a Sexta-feira Santa. As pessoas que têm a religiosidade muito aflorada e tal. Naquele dia era um dia que você tava, porra, sabe? Você tava dessacralizando uma figura importante da vida do cara, entendeu? Mas eu não me toquei. E aí, cara, quando começou a saraivada de porrada, entendeu? Até porque, como eu não sou um cara que tem essa personalidade agressiva e tal, as pessoas acabam se decepcionando. Porra, Helio, você... Não esperava isso de você. Não esperava isso de você. Aí você vai ficando... Você vai diminuindo. Chegou uma hora, eu falei, é melhor atirar. Melhor atirar porque, porra... Porque não foi intencional. Você não quis cutucar, né? A ideia não era essa, entendeu? A ideia da piada, assim... Porque eu, particularmente, não via. Mas, assim como eu não sou religioso, não me sentia afetado por aquilo. Então, porra, sabe? Tem situações assim. Uma vez conversando com o Maurício Meirelles, ele até falou uma coisa interessante. Ele falou assim, essa coisa do... Ah, os limites do humor. Qual o limite do humor? O humor não tem limite. Quem tem limite são os humoristas. Cada um tem o seu limite. Cada um tem o seu limite, entendeu? O meu limite é diferente do limite do Di Lopes. Do Léo Lins. Do Léo Lins, entendeu? Porra, o Rafinha Baixos, ele apanhou por conta de uma piada que passou do limite. O Léo Lins está apanhando todo dia e... Entendeu? Assim, e tem gente que se alimenta dessa porrada. Tem gente que, porra, que não quer. Que tenta evitar essa porrada, entendeu? E é o tal negócio. Quanto mais a piada é polêmica, mais ela tem que ser boa. É. Não é? É. E geralmente o problema dá na piada ruim. É. Exatamente. Geralmente você vai ver, o cara foi polêmico, o cara só queria ser polêmico e não se preocupou em fazer uma boa piada. Exatamente. Entendeu? Aí ficou só a polêmica. Aí ficou só a polêmica. Foi só racista. Foi só escurro. Exatamente. Foi só... Exatamente. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma, sabe? Eu costumo falar assim, que o limite do humor é o quanto você tem para pagar para um advogado. Esse é o verdadeiro limite do humor. Você está afim de até o... Então, beleza. Então, já deixa uma grana guardada que você vai... Tu já foi processado? Nunca, cara. Não? E aí, pô, eu sou do mundo canibal, cara. É outra coisa também, que aliás, mundo canibal, graças a vocês também, né? O mundo canibal, o que a gente fez, vem por causa de tudo que vocês abriram as portas antes. Vocês, o pessoal dos quadrinhos e tal. A gente foi muito influenciado por esse humor que começou... E a gente também... E a gente foi para animação. Porque tinha televisão, tinha quadrinho. A gente falou, cara, animação é só coisa para criança. Vamos fazer uma coisa, cara, que não vai passar em nenhum lugar, não vai passar na Globo. Então, era, cara, escatologia, era violência, era... Cara, a gente foi no limite de tudo também. Aí o pessoal fala, nossa, mundo canibal hoje. Cara, esquece. O mundo canibal tem 20 anos. Coisa lá de trás. Hoje em dia, não funciona o mundo canibal. Porque é outra... Pô, a gente tinha... O pessoal acha que era um bebê abortado, cara. Tinha outro que comia merda, sabe? Por quê? Porque na época era engraçado que não existia desenho adulto que era com isso. Então... É, não tinha um South Park. É. Então, hoje eu teria muito problema. Mas naquela época, não tive, entendeu? Tive umas injeções de saco, tipo... De ter que explicar a varinha de pau. Ah, vocês estão incentivando a violência contra a criança. E quando era o contrário. Era uma crítica a quem batia nas crianças. Porque o moleque apanhava e falava... Ah, agora eu aprendi. Quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Entendeu? Claro. Será que você não vê que isso é uma crítica? É. Que o Corinthians perdeu, o moleque apanhou e ele fala... Não, eu aprendi. Entendeu? É. Eu acho que tem uma coisa assim, piadas que lidam com... Que tratam da questão racial, por exemplo. Muitas vezes você está... A sociedade é racista. Entendeu? Então, o reflexo da sociedade no humor... Muitas vezes, para você fazer a fotografia, você vai fotografar o racismo. Você vai apresentar de uma forma bem humorada como o racismo está presente. E as pessoas se incomodam porque acham que cabe ao humor ser uma coisa de vanguarda e apresentar uma proposta de uma nova realidade. Que também tem esse caminho, mas também tem a fotografia. Entendeu? Então, quer dizer, são situações diferentes, sabe? E formas de abordar um assunto, né? Entendeu? Enfim. E como você viu esse último BBB, porque o racismo foi muito abordado, teve o lance da... Cancelando, gente canceladora sendo cancelada, o lance do cabelo, aquela... Como você viu tudo isso? Com certeza... Eu achei curioso porque é assim que aconteceu. Quem chegou com um discurso de militante e tal... De bolha, né? É. Falando... Que as pessoas, de uma maneira geral, não entendiam o que a pessoa estava falando. E, de repente, caiu na contradição. Entendeu? E, porra... Porra, o que o Lucas tomou de porrada da Carol Conká, que tinha todo um discurso de militância, sabe? Inclusive. Uma coisa assim... É. O que acontece? Que aí, porra, tá vendo? E aí fica aquela coisa assim... Ah, eles também erram. E não sei o que. Tá vendo? Porra. Tá dizendo aí que é contra o preconceito. Na verdade, tá exercendo um preconceito contra outra pessoa. Enfim, acabou tendo muita repercussão por conta da pandemia, né? Tava todo mundo fechado, assistindo... Sem nada pra fazer. Sem nada... Exatamente. Um ódio no coração porque eu achei que tava todo mundo tipo... Ah, vamos... A pandemia vai nos transformar em pessoas melhores. Não, cara. Mostrou o pior de todo mundo. Não foi isso, cara? Foi, foi, foi. Eu fiquei assustado, velho. Eu achei que não. Pandemia, todo mundo vai se dar as mãos. A gente vai lutar junto. Não, cara. Não, e os pessoas achavam que ia ter toda uma... Uma união. Uma união. E todo mundo vai ser igual e não sei o que. E, na verdade, porra... Demonstrou. Farinha pouca, meu piorão primeiro. Gente querendo correr atrás aí. Deu, não, vacina pra gente. E tal, blá, blá, blá. Até que teve aquela situação sensacional em Belo Horizonte dos empresários que foram comprar uma vacina na encolha, não sei o que e tal. E quando chegando lá, era um golpe, né? A menina enfiava um soro fisiológico dizendo que era a vacina, que ela pagava uma grana. Ela quis ser espertinha e se ferrou. Foi curioso, né? Entendeu? Mas, enfim, são situações assim, né? Agora, eu passei uma vez num sufoco... Porra, perdi uma grana, cara. É? Perdi uma grana, porque eu estava vendo televisão, estava no computador e a televisão ligada e tal, estava rolando um jogo. E tinha um juiz, o juiz que estava apitando, ele já tinha prejudicado o meu fogão algumas vezes. Muito bem. Ah, você é botafoguense. Sou botafoguense, sofredor, meu Deus. Mais do que a gente, viu? Eu ia falar isso. A gente é corintiano, mas, porra, eu me solidarizo com você, cara. Vocês já estiveram lá, a gente está indo lá agora de novo, meu Deus do céu, sabe? Pela terceira vez. Mas, enfim, estava assistindo o jogo e tal. E aí, o que aconteceu? Uma situação inédita. Esse juiz, inclusive, ele vinha favorecendo muito o Corinthians naquela época, no momento que o Corinthians estava... Eu não vou falar, porra. Não vou falar. Eu acho que eu sei quem é, hein? Pelo amor de Deus. Você sabe quem é? Está lembrado? Não fala o nome. Ah, tem alguns que vivem à mente, né? Tá, tá. Muito bem. Aí, o cara se contundiu. Ele teve um problema na virilha. E teve que... Ele saiu de maca e o juiz foi substituído, né? Aí, eu falei... Ele teve um problema na virilha e tal. Saiu meio segurando e tal. Aí, eu fui para o Twitter e botei assim, fulano de tal, sente uma fisgada no bolso e a dúvida no próximo jogo do Corinthians. Muito bom, cara. Meu irmão, ele também achou ótimo, me processou. Ele... Rimos muito e ele me processou. É, pediu 100 mil reais. Caramba! De indenização. Quando ele botou essa parada, eu falei, meu Deus do céu, eu tive que correr atrás de um advogado. E aí, o cara botou o processo em Brasília para complicar tudo a minha vida. Então, eu contratei um advogado no Rio, que contratou um advogado em Brasília para acompanhar aquele processo e que tal. No fim das contas, ele perdeu. Mas eu castei uma grana federal para... Os advogados adoraram. Os advogados adoram isso, né? Adoram o negócio politicamente incorreto, né? Como eles vão. Ele sentiu uma fisgada no bolso. E a dúvida é no próximo jogo do Corinthians. Caramba, nem sabia que esse tipo de piada podia dar problema. Tomar cuidado agora. Porra, pois é, cara. Porque aí vem o... Aí é direto, né? O cara é pessoal, né? Você não está falando dois juízes. Está falando do fulano de tal. E de uma situação que aconteceu e pode ser colocada no processo. Mas, Zelo, cara, eu queria falar desse assunto, né? Não sei se você gosta de falar disso, mas é uma coisa que para mim foi muito pesado, né? A morte do Bussunda. E saber como que foi para vocês, cara, aquele momento. Porque foi uma situação totalmente louca, né? Copa do Mundo e tal. É, foi uma coisa... Vocês estavam todo mundo lá? Como que era? Isso está muito bem apresentado nesse documentário, nessa série documental que o Cláudio Manuel fez. Está no Globoplay. Está rolando no Globoplay. São quatro episódios. O último episódio é dirigido, inclusive, pela filha do Bussunda. E conta essa parte do dia. É, mas antes disso, quem que era o Bussunda no Caceta e Planeta? Como vocês conheciam? Quem é esse cara? O Bussunda. O Bussunda era uma figura completamente relaxada e desleixada, tal. Era isso mesmo que aparecia? Quando a gente conheceu o Bussunda, quando vocês conheceram, ele já até tomava banho. Vocês pegaram ele na planta. O Bussunda tinha um dente verde, cara. Um cabelão enorme, sabe? E, assim, o quarto do Bussunda, ele tinha uma pilha de revista pornô. Na época, assim, estava na época o auge da Playboy. Mas a revista dele não era Playboy. A Mais Light era internacional. Era só, sabe? Era uma revista ginecológica, sabe? Então, ele tinha uma pilha enorme. Era tudo largado. Ele tinha um aquário com um peixinho. E o aquário era turvo, sabe? Água completamente verde. O peixe fazendo sinal. E tal, não sei o que. Aí, uma vez, alguém, com pena do peixe, resolveu limpar o aquário, botar ele numa água limpinha. O peixe morreu, cara. O peixe falou, cara, eu estava acostumado com isso, cara. Como assim você limpa, meu? O peixe morreu. Então, o Bussunda era um cara completamente relato, completamente tranquilo e muito à vontade. Não só quando ele estava criando, quando ele estava no palco, quando ele estava gravando, entendeu? Aquilo não era problema para ele. Aquilo que eu ficava em casa, estudando, não sei o que, para fazer, ele não tinha problema. Ele ia relax e fazia. Então, era um cara que o humor estava muito na vida dele. A gente conheceu o Bussunda. Eu conheci o Bussunda na praia. Quando o Madureira me apresentou a galerinha e tal. E, pô, o Bussunda já era uma figura divertida, engraçada, assim. E até vendo agora aqui no documentário, eu vi uma coisa que eu não conhecia, que ele falando assim, quando a gente chamou ele, e ele falou, ah, ele foi chamado por ser engraçado. Mas ele falava, mas eu não apresentei nenhum texto. Eu não provei que era engraçado. Entendeu? Eles me chamaram lá e tal. Eu fiquei e só vim escrever tempo depois. Ah, não teve uma avaliação? Deixa eu ver o que você escreve. Não, a gente chamou porque achou que ele era um cara engraçado, divertido, não sei o que. Entendeu? E aí ele falou, eu não me toquei que ele ficou tanto tempo sem escrever até começar a produzir para a revista e tudo mais. Era legal ter ele no grupo porque ele era engraçado. Era uma figura, entendeu? O cara contribuía, falava merda. A gente anotava as merdas que o cara falava. E aí transformava em texto e tudo mais, entendeu? Então, ele era essa figura. O disco preto com buraco no meio, se você pegar, a maioria das músicas são letras do Bussunda. Ah, é? É, a maioria. Ele já tinha algumas letras lá e quando chegou essa ideia ele falou, pô, tá aí, eu tenho umas letras aqui. A gente falou, pô, beleza. O Mu Shebab, que era o produtor musical da gente, ele fez as melodias das músicas, enfim, e criou-se um produto que era inédito porque as pessoas estavam acostumadas a ouvir paródia musical e não a música inédita de humor, entendeu? Então, aquilo colocou a gente num outro lugar. E o Bussunda sempre foi assim, sempre muito tranquilo. A gente tinha uma divisão de trabalho que era assim. A gente falou assim, segunda e terça a gente escrevia. A gente gravava. Terça, quarta e quinta a gente... Quarta, quinta e sexta a gente escrevia, tá? E o nosso processo era assim. Na parte da manhã a gente se juntava numa sala, como se fosse uma agência de publicidade ou alguma coisa assim, um jornal, não sei bem. Uma mesona. Uma mesa quadrada onde cabíamos nós sete. E começava, puxava. Um jogava um assunto, o outro botava uma piada, o outro acrescentava alguma coisa. E sempre tinha alguém anotando os punches, né? Beleza. Então, a gente saía para almoçar. Quando voltava, distribuía aqueles rabiscos entre os grupos, que eram duplas ou triplas. Virava meio duplas ou triplas. É, ficava... O normal era eu, Beto e o Bussunda escrevermos juntos. O Marcelo escrevia com o Hubert. E o Claudio e o Reinaldo escreviam juntos e eles faziam a redação final. Então, no fim das contas, tudo que era escrito passava por eles. E eles que faziam o link com a produção, tá? Então, era assim. Então, quer dizer, o Bussunda fazia parte ali do nosso grupinho. De tarde a gente ia e escrevia e tal. Você estava bem próximo dele sempre. Sempre bem próximo, sabe? A gente ficou muito... Enfim, era amigo do grupo todo. Mas tinha uma relação já forte com o Claudio Manuel já de tempo. O Madureira por conta de estudar e tal. O Hubert e o Reinaldo realmente eram as figuras que vieram do planeta diário. Que a gente tinha menos intimidade. Que depois desse tempo todo, virou todo mundo muito brother, né? Mas o Bussunda, ele foi, inclusive, padrinho do meu filho Caçula, sabe? E é engraçado, porque ele era judeu, né? Ah, é? É! O Bussunda é família judaica. Caramba! E a minha mulher falou assim, não, eles vão ter que ser... O João, o padrinho, é o Cláudio Manuel, Cláudio Manuel e Maria Paula. E o Antônio, mais o Caçula, é o Bussunda e uma amiga nossa, Iara Figueiredo. Mas, enfim, o Bussunda teve que... E a minha mulher, a Ana, ela falou assim, eu falava, Ana, mas não vai dar, cara. O cara é judeu. O Cláudio é ateu. Como é que você quer esses padrinhos? Não, não sei o que e tal. Botou os caras para fazer curso de padrinho de igreja católica. Eles iam para a igreja. Aí o cláudio, o nome do Cláudio é Cláudio Bess, irmã Viana. Lá na igreja, ele só escrevia Cláudio Bess, irmã Viana. Deixava o pé ser mais de fora. Entendeu? Foi divertido, cara. Enfim, uma relação muito próxima, muito intensa, que tinha no trabalho e fora do trabalho. A gente viajava junto. Já no meu primeiro casamento, as primeiras férias com grana, pô, vamos para o Caribe, aí umas famílias. Eu com o Joaquim, pequenininho, e Bel, mãe do Joaquim, e o Bussunda, Angélica e a Júlia, pequenininha. A gente foi a Curaçal, a Bonayre. Fomos a várias ilhas lá, República Dominicana. Enfim, Bahamas, fomos a Bahamas, fomos a Caimã, que era engraçado quando a gente foi nas ilhas Caimã, que, porra, é um paraíso fiscal, né? Então, a gente falava assim, todo brasileiro que a gente viajava no Rafa, esse cara veio e escondia a grana. E eu pensava assim, e esse cara deve estar achando que a gente também tem que ganhar dinheiro mesmo. Os caras do Casimplano estão aqui para esconder a grana. Porra, Bahamas, os caras estão ganhando grana, estão até com grana aqui, né? E o Caribe não tinha, era só viagem e tal. Então, tinha uma relação, assim, muito íntima. Teve um momento que aí o pai do Bussunda faleceu, e a mãe dele ficou muito solitária, muito infeliz e tal, e o Bussunda incorporou ela nas viagens de férias da gente, né? Então, viajava a gente, e aí o Bussunda encontrava com a mãe, e aí teve uma situação que a gente passou numa aduana, que a gente chegou na fronteira, e por aquela pilha de passaporte da família toda, não sei o que e tal, e foi lá a Helena apresentar para o cara, assim, que aí o cara olhava, Helena Besser, irmã Viana e tal, beleza, botava. Aí, Hélio, com outro filho, ela estava assim, quem é Cláudio Besser, irmã Viana? Ele queria saber quem era a mãe dele. É um dos maiores humoristas do Brasil! Foi isso que o cara perguntou, não. Não era bem essa a pergunta. Como assim? Quem é você para perguntar quem é ele? Que legal! Ela é mãe, né, cara? Porra, total, cara. Então, porra, era muita intimidade, entendeu? A gente estava sempre junto, depois separei, conheci a Ana, casei com a Ana, tivemos filhos, e aí a relação se reconstruiu com essa nova família, e aí o Bussunda comprou uma casa na Serra. E ele sempre solteirão, ele? Ele sempre solteirão. Não, é casado com a Angélica, né? A mãe da Júlia. A gente, quando o Bussunda começou a namorar a Angélica, a gente estava fazendo shows, entendeu? E eu tinha conhecido o Bel, enfim, a gente estava já casado. Por isso que a gente nem curtiu, cara, a fama. Nem saboreou, sabe? Já estava casado e... Exatamente, entendeu? Quando estava fodido e estava solteiro. Estava com grana, porra, casado, é mesmo. Porra, não tivemos essa coisa assim, dessa geração de... E não comemos ninguém. Essa geração de stand-up, que agora tem que ir aí, pintou Maria Comédia, né? Total, é. Entendeu? Maria aí com as outras, né? Pois é, entendeu? A gente não pegou isso, né, porra? Tem gente que vai morrer com doença menéria aí do stand-up. Vocês estão sabendo aí, os caras não perdoam, não. Mas, enfim, então a coisa era muito assim. Quando a gente foi para a Copa do Mundo, cara, a Copa do Mundo era o momento máximo para o Bussunda, né? Ele era um cara... Ele adorava futebol, jogava bem, apesar da... É mesmo? Apesar do peso dele. Ele era um cara que tinha um controle de bola muito bom, tinha um chute de esquerda excelente. Jogava anotaque? Ele tinha uma visão... Ele jogava mais no meio de campo, assim. Ele tinha uma visão muito boa de jogo, então lançava bem e tal, sabe? Era um cara bom. E virou um cronista esportivo. Ele escrevia no jornal O Dia. Então, para ele, cara, futebol... Juntou. Era grande. No início, eu até achava estranho que as crônicas dele no dia eram a sério. Ah, é? Não tinha piadinha. Era um cronista esportivo, sabe? E tal. Quando a gente foi para 2006, Copa na Alemanha, que eu não tinha ido a 94, não tinha ido a 98. Nem eu, nem o Beto. E a gente... Em 2002, a gente não foi cobrir. Ninguém foi cobrir porque a Copa se passava de madrugada. Ah, é verdade. E o Brasil estava desacreditado, né? O Brasil ganhou em 94, não ganhou em 98, em 2002 estava muito desacreditado, o técnico era o Filipão, sabe? A gente pensava, ah, o Brasil não vai ganhar mesmo. A Globo não acreditava que uma Copa do Mundo na madrugada fosse dar audiência. Falou, vamos cortar custos. Tanto que, assim, a própria equipe de jornalismo que foi não ficava num hotel, pá, não. Ficava num hotel. É mesmo? É. Tudo improvisado, não sei o que e tal. Enfim, a gente chegou... Eu cheguei a... Não, não foi essa, não. Foi em 2010 que a gente chegou a tomar uma vacina e acabou não indo. Mas, enfim, a gente cobriu daqui. Não foi ninguém, né? Quando chegou em 2006, eu e Beto fomos escalados junto com o Bussunda e o Cláudio Manuel. Fomos pra Copa. E a Copa, cara, porra, uma excitação tremenda. O Bussunda dando uma alegria enorme. Ele até falava, cara, eu tô muito feliz, cara, eu não tô nem com saudade de casa, eu tô aqui, sabe? Então, o cara tava numa alegria tremenda. Ele já vinha por conta do peso dele e de pressão alta. Sim, sim. Você sabe mais ou menos quanto ele pesava? Ele era alto? Ele não era baixinho, não era... Em 75 e 80, eu não lembro. Em 75, talvez, por aí. Mas, batia 110, 120 quilos, não sei o quê. E durante muito tempo ele falava assim, cara, eu tô na mórbida. Ele tava, sabe? Obesidade mórbida. Aí ele dava uma diminuída pra sair da mórbida. Aí ele se preocupava às vezes. Porra, mas se preocupava muito pouco. Ele só se preocupava em sair da mórbida porque eu vou comer pra caralho. Ele gostava de comer. O negócio dele era comer. Comer, comia pra caralho e tal. Então, enfim, a gente foi, ele já, foi um momento em que ele tinha tomado um susto de saúde e tava se cuidando, tava caminhando, tomando remédio, se preocupando com a alimentação. Só que quando você vai pra Copa do Mundo, na Alemanha, que é um lugar que tinha assim... Comida maravilhosa. A cada esquina você tinha chope, tinha salsichão, não sei o quê e tal. E você trabalhando na rua, você comia as coisas que estavam na rua. Não tinha essa coisa, agora eu vou pro hotel, tomo, comer uma salada. Entendeu? Não tinha essa onda. Então, o Bussunda meio que largou um pouco. No último dia, o fatídico dia, o que aconteceu? A gente ficou, a gente tinha uma gravação, a gravação do Bussunda foi menor. Ele saiu na hora do almoço, ele foi dispensado e a gente seguiu gravando. E o Bussunda foi pra uma fanfest, que eram umas praças onde reunia a torcida. Chope, salsichão e telões. O Brasil reproduziu isso, né? Enfim, o Bussunda foi pra uma fanfest dessas. Tava rolando um jogo da Argentina. Foi até um jogo que a Argentina deu de 5 a 0, se eu não me engano. 2006, depois dá uma olhada que jogo é esse. O Bussunda, numa alegria tremenda, enchendo a cara, não sei o que e tal. A gente encontrou com ele no final dessa história toda. A gente ia almoçar. O Bussunda falou, não, cara, já comi pra caramba, não sei o que. Eu vou só pro hotel, que eu não tô me sentindo muito bem, de comer demais. Isso aqui é beleza. E foi pro hotel. A gente chegou no hotel e, verão, o dia fica até tarde, né? Até o 8, 9 da noite e ainda era claro, né? A gente chegou no hotel, o Cláudio Manuel tinha saído pra dar uma corrida e viu uns campinhos. Aí, quando ele voltou, falou, cara, eu vi uns campinhos, a gente pode fazer, pegar uma bola pequena, jogar um futebolzinho e tal. Falou com o nosso produtor, o cara já organizou uma peladona, chamou uma legião estrangeira lá, uns americanos que gostavam de futebol, jovens. E lá fomos nós jogar bola mesmo. Aí, chamamos o Bussunda, o Bussunda que tava dormindo, falou, não, tô dentro, não sei o que. E desceu pra nossa pelada. Só que, porra, era uma pelada contra os jovens, cara. E jovem, cara, não dá pra misturar velho com jovem na pelada. Matava a gente, tinha que correr pra caralho atrás dos caras, não sei o que e tal. E aí, o Bussunda foi ficando cansado e falou, ah, não, eu vou pro gol. Aí, ele foi pro gol, a gente achou um pouco estranho o Bussunda querendo ir pro gol, mas tudo bem. Pô, realmente, os caras deram uma cancela na gente. Ele foi pro gol, a gente falou, pô, tá meio injusto isso, vamos dar uma misturada. Eu fui pro time da legião estrangeira e tal, continuamos jogando. Ainda fiz um gol no Bussunda, o Bussunda falou, não, para, eu vou, não aguento nem agarrar. Vou voltar pro hotel, não tô legal, não sei o que e tal. E foi andando, caminhando, chegou meio pálido lá no hotel. A produção achou que o Bussunda não tava bem. E já tínhamos tido um problema de saúde na equipe, que o Marcinho, que era o nosso figurinista, ele tinha tido uma alergia, parece que um inseto picou o braço dele, ele não cuidou e o negócio foi ficando infeccionado e tal. Aí ele, para não causar nenhum problema, ele botava uma camisa de manga comprida, a gente achando estranho, um calor danado, ele de manga comprida e tal. Quando foram ver, o braço do cara tava uma coisa horrível. Aí ele foi hospitalizado, chegou lá já com febre e tal. Cara, uma infecção enorme, correndo risco de amputar o braço. Aí, com essa história toda, a gente teve uma hora que se reuniu todo mundo e o Cláudio, que sempre foi uma liderança assim, sabe? Tem um espírito de liderança e tal. Ele falou, gente, porra, olha, a gente tem que tomar cuidado, cara, porque somos só nós aqui, isso aqui é uma guerra, no fim das contas, a gente tá aqui, o exército de Brancalione, né? Então, vamos nos cuidar. Se houver alguma coisa, vocês avisem, entendeu? A gente tem que avisar para as pessoas ficarem sabendo e tal. Aí o Bussunda, na época, falou assim, olha, vou avisar para vocês, se eu tiver alguma coisa, eu vou mentir, não vou falar para vocês, porque eu não quero perder Copa do Mundo. A gente tá aqui na Alemanha, vou parar no hospital, os caras vão me internar e eu não vou ver Copa. E ele falou isso. Bem, enfim, esse dia ele passando mal e tal, ele falou, não, eu vou para o quarto para dormir. E as pessoas preocupadas, ele falou, não, eu só estou passando mal, porque eu comi muito. Eu comprei essa versão. Ele tinha comido muito mesmo? É, tinha comido naquele, na FanFest lá, enchido a cara de chope e de salsichão, eu falei, pô, normal. Aliás, comida pesada. Eu vi aqui, Argentina 6x0 na Sérvia, Sérvia e Montenegro. Sérvia e Montenegro, exatamente. E o Brasil tinha jogado contra a Croácia no primeiro jogo, né? E até abrindo um parênteses, teve uma situação que a gente estava no estádio, isso em Berlim, e Brasil e Croácia, e os croatas, os caras são um bicho, um bicho violento. E aí os caras xingando brasileiro, brasileiro na torcida. Ah, é? É. Aí o Bussunda descobriu como é que falava Sérvia em croata. Aí gritou, Sérvia! Porra! A torcida veio, veio um cara, você não sabe o que você está falando, porque esses caras mataram a minha família toda, não sei o que. Caramba! A gente, porra, foi mal, cara. Era só uma brincadeirinha. Não tem brincadeirinha. A gente, porra! Foi a última do Bussunda. Muito bem. Então, o Brasil e a Argentina e a Sérvia, a Sérvia dando de 6x0 no time do... Uma coisa do time mais ameaçada, dar um tiro no... A Argentina dando de 6x0 na Sérvia, né? É isso? É. O Petkovic, né? Que era o ídolo do Flamengo, era Sérvio. Enfim, toda essa história... O Bussunda chegou muito animado, muito animado, não sei o que, comeu pra caramba e tal. Então, eu achei que era, que ele estava passando mal por ter comido demais. E fui dormir. E as pessoas preocupadas, querendo saber, Bussunda, como é que você está? Não, está tudo bem, não sei o que. As pessoas ligando de madrugada para ele e tal. Ele falou, está tudo bem? Cláudio Manuel ligou, está tudo bem? Ele falou assim, se vocês me deixarem dormir, vai ficar tudo bem. Fez piada, ok, né? Beleza, então não vamos mais ligar, né? Bussunda acorda às 6h30 da manhã, desce, encontra o nosso diretor de fotografia, o Paulo Santos, assustado, né? Assustado. O que houve, Bussunda? O que está havendo? Cara, não estou passando bem, eu realmente preciso de um médico. Aí o Paulo, porra, é, vamos ver isso. Aí chamou a produtora, que era a Miriam, uma amiga nossa, brasileira, que morava na Alemanha, Miriam foi até o front desk para chamar médicos, mas nessa hora, uma equipe de paramédicos estava fazendo check-out. Aí ela explicou a situação, os caras correndo no quarto do Bussunda. Correndo no quarto do Bussunda, começaram a fazer as perguntas, examinar, não sei o que tal, o Bussunda apagou na frente deles e aí eu recebi a notícia de que, olha, a gravação foi adiada, eu não sabia da gravidade, achando que a gravação não ia ter de manhã, ia ser à tarde e tal. Aí depois eu liguei, vem cá, mas vai ser de tarde a gravação? Eu falei, você não está entendendo, o Bussunda está passando muito, muito mal. Aí quando eu saí do quarto, o Bussunda estava sendo reanimado já. Caramba! E a gente preocupado, achando, porra, e aí como é que vai ser, como é que vai ser amanhã e essa gravação, não, o Bussunda descansa hoje. Daqui a pouco veio a Miriam com a notícia, porra, o Bussunda morreu, caralho, bicho. Mano! Puta! Foi foda, cara. Foi foda. Aí a gente ficou sem chão, ali naquela hora, bicho, foi uma coisa... Imagina! Você na Copa do Mundo, aí tem a família. Vem tudo na cabeça, né, cara? Porra, gente. A família está longe. Família longe. A nossa sorte é que não tinha ainda redes sociais, então a gente conseguiu montar um esquema, falar com os nossos familiares, juntar um grupo para ir falar com a Angélica antes que saíssem as notícias. A Globo também segurou a notícia e a gente conseguiu montar um grupo. Quando chegou na casa da Angélica a mulher do Hubert, o médico, enfim... Um monte de gente. Um monte de gente. Ela já precisava nem falar, né? Já sabíamos o que era, né? Então isso era véspera do meu aniversário, cara. Véspera do meu aniversário. Eu tinha até já reservado um restaurante para a gente comemorar lá na Alemanha, não sei o que e tal. 17 de junho foi isso. A gente... Isso foi bem cedo, né? E aqui no Rio, no Brasil, era madrugada ainda. A gente teve que acordar as pessoas quatro, cinco horas da manhã para dar essa notícia horrível, ligar para a minha mulher. A mulher, porra, para contar. Cara, uma coisa horrível. Horrível, horrível, horrível. Nossa. E a gente veio... A Embaixada Brasileira foi super ágil e conseguiram liberar o corpo do Bussunda. A gente veio no mesmo... Não sei se a gente veio no mesmo avião ou em outro avião onde vinha o corpo do Bussunda. Eu não sei. Enfim, eu sei que a gente ficava sem entender o que ia fazer, como ia ser o grupo, como é que vai ficar. Entendeu? Era um... Tudo era uma grande interrogação. Eu sei que eu cheguei de manhã no Rio, no aeroporto e tal. A gente foi colocado num... Aí já tinha notícia, né? E eles... Porra, já veio um carro lá na pista. Já levou a gente numa super separada para não ter contato com o público. E fui para casa, tomei um banho e fui para o velório do Bussunda, no estádio do Flamengo. E aí, porra, botafoguense, ainda perdi um amigo e ainda tive que ir na porra do estádio do Flamengo passar o meu aniversário. E o aniversário? O meu aniversário no velório do Bussunda amigaço dentro do Flamengo. Eu falei, porra, esse filho da puta ainda me sacaneia desse jeito. Depois de morto. Entendeu? Sabe? Enfim, aí teve até um episódio que o Paulinho Ambuker, que é o produtor que juntou caceta com o Planeta para fazer o show e foi diretor dos shows durante o tempo todo que a gente fez show. Ele era botafoguense também e ainda falou lá no estádio do Flamengo porra, só o Bussunda mesmo para botar a gente aqui e tal. Mas ele ficou tão mexido com aquilo que ele também tinha um problema de coração e tal. E dez dias depois ele morreu. Então a gente perdeu o Bussunda, dez dias depois perdeu o nosso produtor, o cara que inventou o caceta do Planeta. Cara, foi um momento para o Cláudio Manoel ainda foi pior que ele ainda perdeu o pai semanas depois. Cara, foi um ano, dois mil e seis, esquece. Esquece. Tanto que assim, durante o velório e o enterro do Bussunda estava rolando o jogo do Brasil, o tal jogo que ele não queria perder, que ele não queria ir para o hospital para não perder e tal. Eu não faço a menor ideia de quem foi o adversário do Brasil naquele dia. Dá uma olhada aí para a gente, 18 de junho. de 2006. Não faço, não me lembro mais, cara. Entendeu? E essa Copa ficou totalmente embaralhada, tal. A gente, a gente deve muito a uma figura inédita, cara. Galvão Bueno. É? Por quê? O Galvão Bueno. Por que o Galvão? O Galvão tinha passado o episódio, a tragédia da morte do Ayrton Senna. Ele era muito, muito amigo mesmo, entendeu? Era brother para caralho. E quando ele soube da notícia, ele foi lá no hotel. A gente estava perdido, sem saber o que fazer, não queria falar com a imprensa, não queria, sabe, tal. Aí ele falou, aí ele foi meio paizão, falou, olha, vocês vão, vão falar com a imprensa assim, vai lá no quarto, enxuga o rosto, não sei o que, vem falar com a imprensa direito e tal. Agora, quando o Ayrton Senna morreu, o que me salvou foi o trabalho, entendeu? Então vocês não parem, não parem de trabalhar. E de fato... Porque tinha esse pensamento, como que a gente vai continuar sem embossunda... Como é que vai continuar, não sei o que, e até a TV Globo deu essa opção, falou assim, olha, se vocês quiserem, a gente pode dar um tempo do programa para vocês voltarem. E a gente ficou assim, porra, além dele ter falado isso, a gente ficou, cara, se a gente parar, quando que a gente vai ficar pronto, vai estar pronto para voltar, né? Primeiro, no programa seguinte, porque era semanal, né, cara? Então, Isso aconteceu numa... Num... Que dia da semana? Eu acho que foi um domingo que ele morreu, o... Eu acho que foi... Você viu aí? É, só ia completar aqui, o Brasil jogou com a Austrália, ganhou de 2x0. 2x0, era o quê? Era um domingo isso? Está falando aí? É, no dia 18, eu vejo aqui que dia que vem. aí eu sei que o... A gente... Porra... Tinha gaveta? Tinha material de gaveta, mas assim, o Zé Lavigne, o nosso diretor, ele foi para a emissora e montou um programa, Os Melhores Momentos de Busunda. Então, a gente não precisou pensar naquilo, ficou... Ficamos cada um numa casa, tomando remédio, enfim, e tal, mas a semana seguinte, a gente tinha que correr atrás. E aí, o que aconteceu? O Brasil perde para a França, já na fase eliminatória, e volta para casa. O que o Brasil volta para casa? Acaba a Copa. É. Acaba a Copa, e tudo aquilo, todo o pouco de material que ainda tinha, que não tinha busunga, nem coisa nenhuma, que a gente tinha separado para fazer o programa, falou, bicho, esquece tudo. Esquece tudo. Então, a gente foi... Isso foi... O Brasil perdeu para a França num sábado. na segunda-feira, que era o dia da gente gravar o programa, a gente foi para o Projac escrever o programa que a gente ia botar no ar na terça-feira. Então, a gente passou a manhã escrevendo o programa, toca de caixa, gravar de tarde para editar de noite e exibir no dia seguinte. Quando aconteceu isso, a gente conseguiu... Temos programa, a gente falou assim, cara, o grupo sobrevive, o grupo existe e vai adiante. E, de fato, o Bussunda morreu em 2006 e o grupo ficou até 2012. Em 2010, com o Casseto do Planeta Urgente, em 2011, a gente deu uma pausa, a gente fez um sabásco, em 2012, a gente voltou com o Casseto do Planeta Vai Fundo, já em outro formato, em outro horário, programas temáticos, duas temporadas no ano, menos programas, enfim, numa outra coisa, mas ainda bem de audiência e tudo mais. Só que, no horário, já depois do Globo Repórter, sexta-feira, escondido, muita gente nem lembra que o Casseto tinha voltado nesse formato. Mas a gente sentiu que tinha condição. Agora, muita gente associa o fim do Casseto à morte do Bussunda, já que a gente, ao morrer o Bussunda, o Casseto parou. Não foi bem assim. Não é essa cronologia. E a gente sentiu muita falta do Bussunda no programa, obviamente, mas sentiu muita falta do Bussunda, o amigo, o parente, o irmão. Entendeu? Esse buraco não tinha como preencher. Isso foi um momento muito difícil de superar. Isso está bem apresentado nesse documentário do Bussunda, meu amigo Bussunda. É. Pô, que legal. Tem alguma pergunta, Mandíbal? Você viu aí o dia? Foi domingo. Foi domingo. É, tinha separado aqui como é que foi a saída da Globo, do Casseto da Globo, e o fato de vocês não terem sido homenageados naquele especial de 70 anos da TV brasileira. Passou batida, né? A primeira saída foi de comum acordo? do... Essa segunda, né? Do Afundo, depois. É, do Vai Fundo, tal, a gente... É... Porque, assim, a gente começou, o que a gente foi sentindo é que havia uma... uma... A gente já não tinha mais aquela liberdade que a gente veio falando esse podcast todo, assim, então, a coisa já estava bem diferente. o Boni já estava fora há muito tempo, a própria Marluz, que substituiu o Boni, também já estava de lado, o comando era outro, o departamento comercial, ele passou a ter uma... uma supremacia forte na emissora e começou a ver cabelo em ovo, assim, então, tipo assim, fazer paródia de comercial e os... os anunciantes, o produto, o produtor, todo mundo achava legal, a Globo começou a achar que aquilo poderia depreciar a imagem do produto. De um provável produto. De um provável produto, tal. Aí a gente começou, não, então, não podia mais falar de nenhum produto, não podia fazer paródia de comercial. Foi aí que surgiram as organizações da Bajara, para a gente... Já que não pode falar dos produtos hoje, vamos falar dos nossos produtos, a gente lança produto e faz a campanha e zoa, enfim, faz assim. Então, mais recente da Bajara, não é uma coisa antigona? É recente, é recente. As organizações da Bajara pegou, se eu não me engano, já foi nos anos 2000. Ah, é? Já foi nos anos 2000. E aí também, a gente não podia falar de programas das outras emissoras e o argumento era que a Globo tinha uma audiência bem maior do que as outras emissoras. Então, o que acontece? Você, quando fazia uma paródia, digamos, a gente fez a paródia do Bananas de Pijama, no SBT, a gente era do Bananas de Cueca, eu e o Beto. a emissora mostrou para a gente que o Bananas de Cueca tinha muito mais audiência do que o Bananas de Pijama e causava uma curiosidade e o cara ia para lá. Então, falou, vocês estão botando a azeitona na empada do adversário. Aí a gente parou de fazer e falou, pô, mas às vezes era um fato. Então, por exemplo, o sequestro do Silvio Santos era um caso que extrapolava o SBT, era uma figura nacional que tinha sido sequestrado, um sequestro e a gente não podia falar. Não podia falar do coisa. Enfim, a gente estava começando a sentir pressões e tal, pressões políticas também que tinha tido... Outras pessoas querendo outros núcleos. Outros núcleos também, a gente estava num horário cobiçado, todo mundo queria aquele horário e a gente estava ocupando e tinha essa coisa de não poder falar isso, não poder falar aquilo. A questão política também que tinha eclodido o escândalo do Mensalão e aí acabou aquela brincadeirinha de você poder fazer piada porque a Globo estava no jornalismo estava metendo a porrada no Lugula e tal. Então, a gente não podia somar a porrada ainda mais de uma maneira irreverente, irresponsável e tal. para eles terem a liberdade no jornalismo a questão do humor e tal foi segurada. Então, a gente estava com muitas restrições, já estavam surgindo concorrentes, pânico, CQC e tal e a gente com essa coisa ficando, o programa foi encaretando por conta dessas restrições e as pessoas porra, vocês são bundões, caretas, a rede social já surgiu, sempre foi uma merda, entendeu? A garotada que só viu esse finalzinho e tal, porra, não tem noção do que os outros programas que eles amavam tanto eram frutos. Só existem por causa... Exatamente, as pessoas não tinham essa noção, entendeu? Porrada mesmo, vocês são uns merda, não sei o que, até hoje você for ver assim e agora como está relançando quanto esse tipo de crítica rola lá. Então, quer dizer, quando a gente foi discutir, aí teve um momento que a gente foi discutir lá com a direção e tal, o programa, já todos esses problemas e tal, aí eles falando assim, teve uma discussão com o diretor que a gente falou, o diretor falou para a gente, poxa, mas o programa, o programa, ele está faltando ousadia no programa, aí até o Cláudio Manuel falou para o cara, mas vocês não estão comprando ousadia? Ah, é verdade. Que maravilhoso esse discurso. Então, enfim, a coisa foi, a gente não fala assim, ah, teve um dia que acabou, não, foi ficando, foi sumindo, entendeu? E aí, foi surgindo essa ideia de que o caceta era um programa ultrapassado, enfim, pegaram os quadros que eram polêmicos e eles se tornaram a cara, toda a questão da verve política, da atualidade, das parógenas, das novelas, isso tudo foi deixado de lado e as pessoas falaram, não, mas é um programa que faz muita piada com gay, com negros e tal, entendeu? e isso passou a chamar a atenção e a gente foi ficando encostado e a um ponto tal que a gente foi tirado do ar e não virou assim, um conselho dos programas de humor, não tinha essa coisa de dar palpite, não, os programas, eles não passavam pela gente, meio também, depois assim, esfriados os ânimos e você pensa assim, porra, meio parecido com o que se passou com a gente e o Chico Anísio, entendeu? Da mesma maneira que a gente não quis que o Chico Anísio fosse nosso chefe, os novos programas não queriam que a gente fosse chefe dele, exatamente, entendeu? Só que, quando é o seguinte, a gente estava trazendo uma novidade, sabe? Esses programas estavam fazendo mais do mesmo, estavam, sabe, atores talentosos, bons autores, muitos deles, inclusive, tinham sido colaboradores do cacete e tudo mais, mas assim, em termos de formato, não vinha apresentando um formato absolutamente interessante e colocava a gente nesse limbo, né? E tal. Quando, aí, porra, recentemente... Vocês chegaram a ficar recebendo encostado ou não? Acabou o contrato? Como que esse final... Teve um período que a gente, a gente recebeu para apresentar um projeto e tal. Aí, os projetos não foram adiante, entendeu? Aí, depois, paramos de receber, né? E aí, o que acontece? Acontece, recentemente, a Globo faz uma homenagem dos 70 anos da televisão brasileira e a gente vai assistir... Não cito caceta, caceta que ficou 20 anos no ar, entendeu? Caramba! E a Globo não tinha 70 anos, a Globo é de 64, né? ela tem... Ela tinha, né? 50... Eu me lembro que teve uma festa de 50 anos, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 50... enfim, 50 e tantos anos, né? Desses 50 e tantos, 20 anos, o caceta não só estava no ar, como era líder de audiência, quase metade, a gente achou um desrespeito tremendo, sabe? Como assim? Entendeu? E o próprio público falou, porra, mas peraí, e o caceta, e não sei o quê, entendeu? Aí, eles fizeram duas edições no programa seguinte, que na verdade era um programa que falava sobre programas de auditório, e encaixaram o caceta por conta dessa pressão que houve dos telespectadores, do público e tudo mais, né? E estava claramente encaixado porque, cara, a gente fez de tudo, a gente fez de tudo, menos programa de auditório. É. Então, a gente estava ali, porra, peixezinho fora d'água, né? Total. Entendeu? Foi estranho, né? Foi estranho. Depois, eu me lembro que a imprensa da fofoca quis repercutir aquilo, mas eu falei, até porque como eu botei um tweet e falava disso, não sei o que e tal, as pessoas vinham me procurar para ver se eu abanava aquele carvão, né? Entendeu? Eu falei, não, bicho, eu já dei o recado, o recado já foi recebido, a gente já, já colocaram a gente num outro programa, não quero ficar, porque senão você vira, você vira esse assunto, você vira o ressentido, o cara que só fala disso, porque não sei quem, entendeu? Porra, por quê? E você nem sabe o motivo, se você soubesse, você falaria, né? Ah, não entramos por causa disso, ninguém falou isso. É, a gente não entrou, porque eu acho que a Globo tinha uma certa vergonha do politicamente incorreto que o Casseta representava, entendeu? Já não era mais aquele momento, entendeu? Eu acho que... Mas Trapalhões entrou, por exemplo? Os Trapalhões também não entraram, eu acho que os Trapalhões também não foram homenageados, e a Xuxa também, porque a Xuxa estava na Record, entendeu? Então foi uma coisa meio... Que estranho, cara. Meio você, porra, negar a sua própria história, né? Exatamente. É como você não vê a cicatriz que você tem e fala, não, a cicatriz não é nada, não. Porra, cara, faz parte de você, a tatuagem que você fez, tudo faz parte, É, exatamente. Você tenta abrir a tatuagem, né? Exatamente. O que havia hoje, na verdade, era resultado do que foi feito antes. É, com certeza. foi um momento... É, mas é o que você falou, o público pelo menos entende isso. É, e a gente não queria, não queria ficar falando, sabe? Ficar falando, já estava fazendo outras coisas, tem aí o filme rodando, sabe? Tem o... Escrevendo livro, enfim, fiz novela, novela totalmente demais, sabe? Porra, teve outras coisas, não precisava ficar preso, ficar, sabe? Remoendo isso. É, sabe? Refém de um episódio lá. Exatamente. Sabe? A gente era muito grato à TV Globo, né? Sabe? Porra, a vida que a gente tem, a projeção, enfim, estou aqui hoje porque você me conheceu na TV Globo. Exatamente. Não tem conversa. E, cara, e você não sabe a honra que é, está falando com você, porque eu era moleca assistindo aquelas coisas. Porra, legal. Porra, cara, é um absurdo, absurdo isso aqui. Mais alguma pergunta, pequeno mandíbula? Eu ia falar do Procurando o Caceta do Planeta. Ah, então. Como surgiu, de onde veio a ideia. A ideia veio, Procurando o Caceta do Planeta, ela veio, foi 2016, se eu não me engano, acho que foi 2016, e a segunda temporada foi 2018, acho que foi mais ou menos isso. O que aconteceu? Quando a gente saiu do ar, as pessoas acharam estranho, estranhavam, porra, vocês não estão no ar, cadê o Caceta, não sei o que e tal. E aí a gente foi, procurou um multishow para apresentar um projeto e o projeto não foi adiante, mas na reunião a gente falou da ideia de, pô, não, a gente podia fazer um programa em cima do sumiço do Caceta, cadê os caras, cadê o Caceta do Planeta, não sei o que e tal. Aí eles acharam interessante isso de fazer, ah, como se fosse um falso documentário das nossas vidas agora, e tal, então a gente inventou um futuro para cada um de nós, eu estava fodido, morava numa favela, desempregado, e tal, e eu precisava voltar às minhas raízes negras para conseguir um espaço no programa da Regina Casel Esquenta. Aí eu procurei o meu amigo Arlindo Cruz, que trabalhava lá, falei, pô, Arlindo, tu precisa me ensinar a voltar a ser preto. Esqueci como que é. Como é que é, não sei o que, eu quero aprender a sambar, porra, para aparecer lá no programa da Regina Casel, arrumar qualquer coisa, qualquer coisa, a situação está brava, não sei o que. E aí o Reinaldo, o Cláudio Manuel, a gente inventou um trisal para ele, tinha uma menina com quem eles, os dois moravam juntos, não sabia quem era o pai da criança, não sei o que, o pai na verdade era outro, não era um deles dois, enfim, a gente foi criando uma situação e aí também era uma coisa que o Hubert, junto com o Beto e o Madureira, eles resolveram roubar a marca, o caceta, e sair fazendo show pelo resto do Brasil. E arrumaram uns sósias de meu, do Cláudio, e faziam um show, até que a gente vai, acaba descobrindo, os caras falavam, filha da puta, vocês estão fazendo show aí do caceta, eu não estou recebendo nada, enfim, era toda essa brincadeira com o sumiço da gente na frente das câmeras, ficou muito divertido, fizemos duas temporadas, mas achei que a gente foi mal, essa série foi mal apresentada, não teve o destaque que merecia, porque é bem divertido. Porra, legal. Dos filmes, quantos filmes vocês fizeram? A gente fez dois filmes, A Taça do Mundo é Nossa e Seus Problemas Acabaram. A Taça do Mundo é Nossa é uma paródia, é uma brincadeira com a ditadura militar. Eu acho que é o único filme de comédia aqui do Brasil que fala do período militar do país, que foi uma coisa da nossa juventude, enfim, falei aqui, a gente fazia movimento estudantil, a gente foi, eu, o Beto e o Madure, chegamos a ser do PCB, né? É mesmo? Não era do Partinão, sabe? Eu fui, inclusive, agente secreto uma vez. É mesmo? É, cara. Pô, falar inédito aqui a situação. É mesmo? Eu fui agente secreto do PCB, cara. Onde? Em Vitória. Em Vitória. Era o seguinte, porque o que acontece, o movimento estudantil, que os estudantes, coitados, achavam que era um movimento altamente democrático, e, na verdade, tudo que se passava na Assembleia, nos congressos e tal, já tinha sido previamente discutido entre as cabeças dos partidos clandestinos, tá? PCB, PCdoB, AP, Ação Popular, MEP, Movimento de Emancipação do Pluretariado, Partido Operário, todos esses partidos se reuniam e quem tinha mais voto naquele centro acadêmico, naquele diretório, acabava aprovando as suas teses. Então, isso era discutido, não sei o que, e quando chegava, tinha uma certa, digamos, um teatrinho da democracia, tá? Ficava, os estudantes iam todos para lá, não sei o que e tal, e no fim das contas, as coisas só eram votadas tarde da noite, de madrugada, quando os estudantes, de fato, já tinham ido embora, porque eles tinham que estudar no dia seguinte, e aí ficavam só os cabeças e aprovavam coisas. Muito bem, teve uma vez que tinha um congresso de estudante de engenharia que ia acontecer em Vitória, e a gente era a cabeça do centro acadêmico, o PCB dominava o centro acadêmico da engenharia, e eu, Beto e Marcelo, a gente era da base da engenharia, e eu fui destacado para ir, antes do resto da turma, para Vitória, para me encontrar com os outros integrantes do partido de outros lugares do Brasil, decidir tudo, e quando eles chegassem, os estudantes iam achar que estão aprovando as coisas. E foi engraçado, porque assim, eu fui para a casa de um carinha, o cara, ele era presidente do diretório acadêmico da engenharia e da belas artes, o irmão dele era presidente do diretório de arquitetura e medicina, sabe, os caras se matriculavam em vários cursos para estar no comando do coisa. E eu tinha até um nome falso, não me lembro qual era o meu nome. agente secreto mesmo. É, Clóvis, o Mauro, não sei bem qual era o meu nome. Clóvis. E o cara também tinha um nome falso, então eu cheguei na casa, Clóvis, beleza, eu sou o Alfredo, aí passado um tempo, não sei o que, eu falo assim, cara, qual é o teu nome? Eu falei, meu nome é Hélio, ah, meu nome é Zeca. Ah, então beleza, Zeca. A gente só falava os nomes falsos quando estava na presença dos outros caras, né? Cara, que história maravilhosa. É isso? Hélio, obrigado pela presença aqui, cara, porque papo maravilhoso. Cara, tem muita coisa ainda que dá para falar, quero ver se eu trago outros integrantes também do Cassito do Planeta, porque, cara, é uma fase maravilhosa e eu sou muito grato pelo que vocês fizeram, porque vocês abriram no humor brasileiro, cara, e testaram coisas para caramba e várias coisas estão fora do seu controle, viraram, tabajar e outras coisas, milhares de coisas que viraram coisas da, que é os antigos, o que é meme hoje, você já fazia um meme naquela época sem saber o que era meme, Verdade. Não é verdade? Então vocês criavam memes. Então agradecer a sua presença. E eu sempre termino aqui o papo fazendo três mesmas perguntas para todo mundo. Tá, então antes de você botar essas três perguntas, eu queria falar uma coisa aqui. Primeiro, eu queria lembrar vocês o filme Correndo Atrás, a partir do livro Vai na Bola de Anderson, está disponível no Telecine, é uma comédia muito divertida, uma comédia brasileira que tem uma característica, ela tem uma, a equipe e o elenco majoritariamente negros, tá, e está bem bacana, cheio de estrelas, eu faço um papel, sou um dos roteiristas e um dos produtores. E Ailton Graça, Juliana Alves, são os personagens, os principais, os protagonistas, os protagonistas, como diz o Ailton Graça, direção do Jefferson D. Telecine, tá, um outro recado que eu queria passar para vocês, que é o seguinte, que eu tenho lá no Rio uma biblioteca comunitária, eu tenho, a biblioteca comunitária tem o meu nome, eu fui convidado para batizar uma biblioteca comunitária que fica no complexo do Caju, tá, ela tem uma série de atividades para a garotada da região, a gente ainda não está conseguindo implementar muitas atividades, porque a gente está em período de pandemia, então tem muitas atividades presenciais, a gente tem a biblioteca Helio de La Penha, no Instagram é biblioteca La Pena, tá, o meu Instagram é arroba La Pena também, e a gente, o acervo foi montado com doação de livros, uma ONG chamada Fave Livro, ela arrecada esse livro, inclusive ela vai na casa das pessoas lá no Rio de Janeiro e recolhe, quem quiser fazer doação fora do Rio de Janeiro terá que mandar pelo correio, entrando no perfil do Biblioteca La Pena, você manda um recado que a gente se acerta, estou muito satisfeito com isso, porque o trabalho está muito bacana, sabe, e tem mais coisas, eu quero fazer oficina literária, levar escritores para conversar e tal, mas nesse momento a gente está esperando aí todo mundo ficar vacinadinho e bacana, então são esses dois recados que eu queria dar para vocês. Legal, então vamos para as perguntas, estamos aqui celebrando a sua carreira, a sua história de vida e olhando para trás, qual é o momento mais difícil que você acha que se passou da carreira ou da vida um ponto baixo ou um momento difícil que você olha para trás e fala caramba, esse foi o momento? Um momento, um momento que eu quase fui preso na papuda. Como assim? Copa de 2014, eu e Marcelo Madureira fomos cobrir o jogo do Brasil em Brasília, a gente estava trabalhando no programa Extraordinários no Sport TV e a gente fazia a cobertura. era o Brasil em Brasília de 2014? Não foi em Brasil e Holanda, né? Não, não, não. Não foi a terceira e quarto lugar. Camarões, sei lá. Eu ia perguntar por que esse jogo Brasil e Holanda eu estava lá. Eu também. Você também estava lá? Eu também estava. Caramba, velho. Não, eu e o Márcio Ballas. Olha, olha que louco. Aí, a gente estava lá em junho, né, o Brasil todo mobilizado, Copa do Mundo e todas as ruas pintadas, não sei o que, bandeirinha e tal, e a gente falou, pô, o Zé Dirceu está preso na papuda e, coitado, não está vivendo toda essa ebulição, né? Vamos levar uma decoração para a cela do Zé Dirceu. A gente comprou bandeirinha e bandeira do Brasil e não sei o que, fitinha, tudo para decorar a cela e ele entrar no clima da Copa do Mundo, né? e lá fomos lá para a papuda e em Madureira, quando a gente chegou lá, lá é um presídio de segurança máxima, né? Então, você chega numa entrada e o presídio fica lá no fundo. A gente chegou lá e, o senhor guarda, a gente pode ir lá na cela do Zé Dirceu para, a gente tem os presentes para ele. É que não pode entrar, não, rapaz, não. Não, mas é que a gente tem aqui uma coisa, ele falou assim, olha, o negocinho, vocês querem fazer brincadeira, querem fazer piadinha? Vocês podem chegar até 200 metros daqui da guarita, entendeu? Lá tem uma placa escrita papuda, não sei o que, vocês fiquem por lá, lá vocês fiquem à vontade. Aí está legal. Aí a gente começou a fazer, estamos aqui na papuda, não sei o que, com a placa assim, e a gente começou a ir andando na direção da guarita, né? A gente passou os tais de 200 metros, andando e falando, não sei o que, porque eu e a Madureira vamos fazendo... Mas sabendo que vocês estavam ultrapassando ou na hora que vocês... Sabendo que estavam ultrapassando, você falou, vamos testar o limite. Vamos testar os limites do humor. Literalmente, cara. Aí, cara, quando a gente chegou na guarita, aí a gente falou a mesma coisa, não, estamos aqui com coisas, a gente quer decorar a cela do Zé Dirceu, e o cara falou, qual foi a parte de que era até 200 metros que vocês podiam ver e vocês não entenderam? Aí a gente falou, não, isso aqui é um presídio de segurança máxima. Quando ele falou isso, já vinham os carros da polícia, com a sirene ligada. A gente falou, meu amigo, não precisa disso tudo, não, vamos resolver isso aqui. Eu acho que você tem autonomia para resolver isso sozinho. Ele falou, aqui não tem nada de resolver sozinho, não, não sei o que, vocês estão é preso. Eu falei, meu Deus, porra, Copa do Mundo, vou perder a credencial, emprego, vai ser foda, não sei o que. Aí, meu Deus do céu, não faz isso, não vai ter que isso aqui. Aí, porra, o cara foi, botou a gente num camburão, e eu falei, caralho, como é que vai ser isso? Chegaram a Gemara? Não, não é um Gemara. Aí a gente, como é que vai ser isso aqui? A gente levou a gente para uma delegacia, não era o presídio, era a delegacia, quando a gente chegou na delegacia, o delegado falou assim, ah, não, não é possível. Esses caras, porra, sabe, que falta de assunto, trazer esses caras aqui, por quê? a gente começou, porra, tá tranquilo. Não, cara, não, porra, meu Deus do céu, me dando trabalho à toa, não sei o que. Aí, nisso a Globo já tinha sabido, os advogados da Globo já tinham, a gente falou, meu Deus, estamos fodidos. Aí o delegado falou assim, olha, é o seguinte, eu não tenho como liberar vocês sem pelo menos fazer aqui uma ficha, você tem que assinar, depois não vai dar em nada não, isso aqui não vai adiante. Ah, beleza, de fato não foi adiante, mas a gente ficou lá, assinou papelada, não sei o que e tal, e depois tudo pronto assim, o delegado falou assim, bom, agora que já está tudo resolvido, vamos fazer uma foto, vamos fazer uma selfie? Eu falei assim, vamos fazer essa selfie, mas eu quero fazer essa selfie lá na cela. Aí fui eu e o delegado para dentro da cela, da delegacia, para fazer a foto. Você tem essa foto? Não, porra, naquela época não tinha essa coisa tão imediata, entendeu? O cara tirou no celular dele e a gente não se tocou, falou, porra, está aí uma foto boa para ter, né? Para contar, o delegado. Eu estava me cagando de medo de perder a credencial, né? Total. Puta, perder a Copa do Mundo, porra, ia ser foda. Segunda pergunta é o seguinte, quantos anos você tem de idade? 62. 62. Ô, mandíbula, você vai chegar a 62 com essa, com esse shape aí? Eu espero que sim. Quantos anos? O que você está fazendo para esperar chegar? Que esporte? É, que esporte você faz? Estou com 23, por enquanto o meu esporte é podcast. Então, você está muito longe da pergunta que eu vou fazer, mas vamos todos morrer um dia e esse vídeo vai ficar para sempre, como todos os vídeos que a gente já fez. E eu queria que você deixasse aqui as suas últimas palavras para o pessoal que chegar aqui daqui 133 anos nesse vídeo, o epitáfio de Hélio de la Penha. O meu epitáfio, o meu epitáfio, deveria o seguinte, dizem que eu morri, mas eu queria ouvir uma segunda opinião. Maravilhoso, maravilhoso. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida, deve ter várias dúvidas na vida. Tem alguma dúvida, alguma pergunta não respondida? se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida. Sim. Quem somos e para onde vamos? Essa pergunta, quem somos? Hélio de la Penha, Rogério Villela, e para onde vamos? Você vai voltar para o Rio agora e a gente vai fazer mais podcasts. Muito obrigado, Hélio. Que papo legal. Espero que vocês tenham gostado também. Recados finais. Tem mais algum recado? Já deu tudo? Não, já dei todos os meus recados. Correndo atrás, Telecine, Biblioteca Hélio de la Penha. E você, Mandíbula, recados finais aí. Pessoal, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente também tem o nosso canal oficial de corte, se inscreve lá quem não é inscrito e segue a gente nas redes sociais, no Instagram do Inteligência LTDA e arroba Villela e no Facebook do Rogério Villela. Exatamente. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Valeu. E aí, E aí, e aí, E aí, e aí, e aí, Obrigado.